Estimulando a inteligência, do professor Pierre-Louis G. Piazi, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prefácio à segunda edição. Nada é tão ruim que não possa piorar. Quinto lei de Morphe. A primeira edição deste livro ocorreu em 2008. Nela, como o leitor verificará nas próximas páginas do presente volume, alertei as famílias sobre alguns dos terríveis equívocos que estávamos cometendo com crianças, jovens e, por que não? Adultos. Infelizmente, entre a primeira e esta segunda edição, vi os equívocos aumentarem de forma assustadora. Não é de meu feitiço ser apocalíptico, mas não consigo me manter acomodado perante a crescente onda de imbecilidade que está invadindo nossa sociedade. Criou-se tamanha ansiedade na busca do que é ser antenado, na procura desvairada de se manter na crista da onda, que a tecnologia, uma valiosíssima ferramenta para o desenvolvimento intelectual, acabou se transformando em um fator fortíssimo de embrutecimento mental. Dê um martelo para um carpinteiro e ele será capaz de confeccionar coisas maravilhosas. Dê o mesmo martelo a um imbecil e provavelmente ele vai usá-lo para cometer atos de vandalismo. Da mesma forma, a tecnologia digital pode ser usada para fazer coisas maravilhosas que, antes de seu advento, não poderiam sequer ser imaginadas. No N12 da revista Microsistemas, setembro de 1982, por exemplo, publiquei a listagem do primeiro software elaborado com finalidade didática no Brasil. Era algo muito simples, simulando os saltos que uma bolinha daria quicando no solo, em função do coeficiente de restituição do choque. 5. Muito simples, porém dificilmente realizável em um laboratório não virtual. Na mesma época acabei publicando, como autor-editor, umas duas dúzias de livros e manuais de computação. Durante 15 anos, em parceria com meu colega e amigo Luiz Tarcísio de Carvalho J.R. Atuei em programas de rádio ensinando principiantes de todas as idades a usar essa fantástica maquininha. Tarcísio e eu elaboramos ainda um projeto denominado Intermática, com a finalidade de utilizar o computador e a internet como ferramentas de pesquisa e interdisciplinaridade. Não estou escrevendo tudo isso para exibir um currículo ao leitor. O único motivo, na realidade, é convencê-lo de que o autor do livro que você tem nas mãos não é um velhinho tecnófobo. Nesta obra há vários alertas, infelizmente, nessa segunda edição, estou sendo obrigado a acrescentar alguns e a reforçar outros. A invasão da tecnologia digital na vida diária das pessoas está por merecer uma séria discussão, e espero que o livro possa contribuir para represar uma verdadeira inundação de imbecilidade que está assolando nossa sociedade. E, para piorar ainda mais essa situação, outra invasão está destruindo o pouco de bom que ainda existia nas escolas, o construtivismo e todas as outras bobagens que vêm no seu séquito. A coisa se tornou tão evidentemente deletéria e defendida com unhas e dentes na maioria das faculdades de pedagogia que me senti obrigado até alterar o nome desta coleção. Nas edições iniciais usei neuropedagogia, mas a palavra pedagogia adquiriu uma conotação tão negativa e tão oposta às minhas ideias que a substituí por seis. Neuroaprendizagem, ou seja, como aprender, coisa que o construtivismo jamais vai conseguir, utilizando o que conseguimos descobrir com as neurociências. Felizmente a maioria das escolas particulares já erradicou essa besteira de seus projetos pedagógicos e as que não o fizeram estão falindo, merecidamente. Por outro lado, as escolas públicas ainda estão submetidas à ditadura de verdadeiras titas do construtivismo que, com sua insistência em um equívoco que já é mais do que comprovado, estão produzindo toda uma geração de crianças e jovens que não sabem ler, escrever ou executar as mais elementares operações matemáticas. Em nome de uma suposta justiça social, o que está ocorrendo é, paradoxalmente, um maior distanciamento entre os alunos preparados em escolas públicas e os das escolas particulares. E as pedagocratas, em vez de consertar mal pela raiz, reestruturando o ensino público básico, para poder manter teimosamente um paradigma um que obviamente fracassou, inventaram as tais cotas, como se isso fosse solução para o problema. Por isso e mais um pouco me permito, neste volume, esbravejar veementemente. Afinal, é o futuro de seus filhos e de meus netos que está em jogo. 7. Introdução O que é o futuro de seus filhos e de seus filhos e de seus filhos e de seus filhos? O que me levou a escrever este segundo volume, dando continuidade ao Aprendendo Inteligência, dedicado aos estudantes, foi a necessidade de alertar os pais para a extrema importância que eles têm no processo de crescimento intelectual de seus filhos. Hoje, o que se nota é uma atitude de terceirização da paternidade 4, responsabilizando a escola por todos os problemas que surgem no processo educacional das crianças e dos jovens. Ora, salta os olhos que a escola brasileira está doente. Ao menos para mim, que lecionei em cursos pré-vestibulares desde 1966, isso sempre foi muito evidente. Aliás, resolvi elaborar a estrutura deste volume quase como se fosse um caso médico, identificando sintomas, fazendo um diagnóstico e propondo uma cura para nosso sistema educacional. No entanto, o que os pais precisam entender é que o sistema educacional não se constitui apenas da escola. Como ensinei de modo insistente no curso de formação de terapeutas familiares, na pós-graduação da CUP de SP, um sistema é um conjunto de oito elementos, e esses elementos, porém, não são incluídos ou excluídos do conjunto arbitrariamente. Existe um critério importantíssimo de inclusão. Os elementos importantes são os que interagem entre si. No sistema escolar, os elementos que interagem pertencem a três categorias. Aos alunos, às famílias e aos professores. O sistema educacional está doente. Nas próximas páginas você irá perceber que está, sim, e que se trata de doença grave. Tem cura? Claro que sim. O truque é simples. Mais uma vez, retomando o que cansei de ensinar a meus alunos da PUC, basta lembrar que se você estiver perdendo o jogo, não precisa mudar os jogadores, basta mudar as regras do jogo 5. Milhares de alunos, de todas as idades, já leram o primeiro volume dessa coleção e o retorno que obtive foi justamente o que esperava que acontecesse. Após a leitura, a reação dos leitores mais jovens costuma ser. Minha maneira de encarar a escola mudou. 6. Em outras palavras, os alunos começaram a mudar as regras do jogo. Com o presente volume, de número 2, espero que os pais também hajam de maneira idêntica, transformando a relação que tem tanto com os filhos quanto com os professores 7. Mudando as regras do jogo, teremos a possibilidade de transformar nosso sistema escolar em algo realmente eficiente e produtivo. É o único, repito, o único meio de fazer o Brasil se tornar um país de primeiro mundo. Como já dizia o sábio chinês, se você vir um homem com fome, não lhe dê um peixe, ensina-o a pescar. O que o Brasil precisa é de menos demagogia e de mais inteligência na elaboração de um sistema educacional saudável para que todos aprendam a pescar. O objetivo deste livro é justamente conscientizar os pais para que façam seu papel, mudando as regras que lhes cabe mudar. Além disso, os pais devem contribuir para que os outros dois parceiros do sistema, alunos e professores, alterem o modelo existente, no qual nosso sistema educacional está equivocadamente estruturado. Os pais devem reclamar, sim, mas com conhecimento de causa, e precisam deixar de ser enganados por politiqueiros que escondem o péssimo desempenho dos estudantes e das escolas públicas, por meio de estatísticas manipuladas. E, ainda, com conhecimento de causa, não podem mais se deixar enganar por estelionatários de educação que alardeiam escolas particulares fortíssimas, ou por alegres pedagogas que organizam mil festinhas oito para jogar poeira nos olhos das famílias. Os pais tendem a assumir seu verdadeiro papel no sistema educacional, para que possam cobrar uma formação intelectual nova e de verdade para seus filhos, dando um basta nessa palhaçada. 10, 11, 12, Por parte das autoridades de ensino, há uma óbvia tendência a varrer para debaixo do tapete o péssimo desempenho que nossos alunos têm quando submetidos a exames internacionais como, por exemplo, o PISA, que comentaremos mais adiante. É indiscutível, portanto, para qualquer pessoa. Para quem não se tenha omitido informações, desque o sistema educacional brasileiro está doente. Disso ninguém duvida. O problema é que os verdadeiros sintomas dessa doença, crônica, já que se manifesta desde que o ensino público foi, intencionalmente, sucateado, nem sempre são corretamente identificados. Além disso, há uma tendência quase criminosa por parte das autoridades de ensino de mascarar esses sintomas para poder apresentar resultados mais otimistas tanto interna, aos eleitores, quanto externamente, aos organismos internacionais. Ao longo de minha extensa carreira tive a possibilidade de identificar dois sintomas que atestam a extrema gravidade dessa doença. Vejamos quais são. 13. Primeiro sintoma. A necessidade dos cursinhos. People need to be reminded more of the intent and need to be instructed 11. Samuel Johnson, 1709-1784. Senhores pais, o futuro de seus filhos está ameaçado não apenas pelas circunstâncias ambientais e sociais, como iremos ver mais adiante, mas também pela incompetência total e absoluta da esmagadora maioria das escolas brasileiras. Como professor de cursinho, instituição que, insisto em afirmar, não deveria existir se a escola regular não fosse uma farsa, me sentia um pouco como um médico que atende, em uma UTI, as vítimas de erros médicos. Em outras palavras, o cursinho é uma UTI educacional que atende as desesperadas vítimas de erros educacionais, o que não significa que as pessoas que trabalham no sistema educacional brasileiro sejam incompetentes. Pelo contrário, ao longo de minha extensa vida de palestras pelo Brasil afora, tenho encontrado pessoas inteligentes, dedicadas, trabalhadoras e competentes que trabalham segundo as regras estabelecidas. O que está errado são as regras. Mais adiante, veremos que, com a ajuda das famílias, é extremamente simples alterar essas regras, transformando, de forma rápida, nosso sistema educacional num sistema de primeiro mundo. Frequentemente, nessa luta por uma escola de verdade, sou muito criticado de modo preconceituoso pelas tias Maricotas 12, que se consideram as donas 14, absolutas da verdade. Furiosas, elas me jogam na cara o epíteto de professor de cursinho 13, dito como se fosse uma ofensa. Retruco outra vez, dizendo que, se a escola que elas preconizam, com suas teorias desvairadas, realmente existisse, a instituição cursinho não existiria. Se não houvesse imperícia dos motoristas, não haveria necessidade de viaturas de resgate para atender as vítimas de acidentes rodoviários. No fundo, o que acontece no sistema educacional brasileiro é uma gigantesca e até criminosa hipocrisia. É tudo um faz de conta. O cidadão frequenta, por exemplo, 5 anos de faculdade de Direito e consegue ser reprovado no exame da OAB. O que faz a seguir? Cursinho para a OAB. O que aconteceu? Por que o cursinho para a OAB? Simples. Na faculdade não aprendeu direito, aprendeu a tirar o diploma de bacharel em Direito. Imagine agora um acadêmico que frequentou 6 anos da faculdade de Medicina. Repito, Medicina. O que se espera que ele tenha aprendido ao longo desses 6 anos? Ora, Medicina. Pois bem, esse agora doutor vai prestar exame para a residência e é obrigado a fazer um cursino. Cursino para a residência médica. Ou seja, frequentou uma escola que não ensina, mas dá diploma. No cursino, a situação inverte-se. Ele frequenta uma escola que não dá diploma, mas ensina. Querem mais exemplos? Pois não. Alguém conhece alguma autoescola que ensine a dirigir? Eu, não. Todas as que conheço ensinam a tirar carta, isto é, o candidato a motorista não aprende, mas obtém o papel. Depois, para não morrer na estrada, pois jamais chegou a engatar a terceira marcha, vai fazer um cursino de direção defensiva 14 e aprende a dirigir, apesar de não ganhar nenhum papel. Já vi as tias maricotas criticarem cursinos que prometem diploma de primeiro e segundo graus em 15, 15 dias, e não percebem que suas escolas fornecem diplomas tão fajutos quanto esses, com a desvantagem de tomar um tempo enorme do aluno. 15. Os exemplos são inúmeros, chegando aos mestrados e doutorados, mas creio que os que citei até aqui sejam suficientes. Neste momento, porém, queria chamar sua atenção sobre um pequeno detalhe. A culpa dessa situação não é da escola de seu filho, das autoridades de ensino, da faculdade de direito, de medicina ou da autoescola. Queridos pais e mães, a culpa é de vocês. Mas, antes que você, indignado, jogue este livrinho no lixo, saiba, pelo menos, qual o motivo dessa minha enfática afirmação. A culpa é de vocês, pais, porque fazem a cobrança errada. Cobram notas, boletins, diplomas e não cobram aprendizagem. Se a cobrança fosse correta, o sistema educacional brasileiro já teria sido depurado das escolas de faz de conta e já teria defenestrado as tias maricotas de Brasília. E não existiriam cursinhos. 16. Segundo sintoma, ainda bem que existe, a Tunísia, a Gainst Stupdity T. Godstenselves, contende em Nuvaim 15. Friedrich von Schiller, 1759-1805 Antes que algum leitor possa me acusar de personalista, ou seja, de emitir opiniões baseadas exclusivamente em minha experiência pessoal, gostaria de apresentar alguns dados muito preocupantes. Qualquer pessoa que faça uma visita ao site do INEP 16 ficará estarrecida com os resultados obtidos pelos estudantes brasileiros que fizeram a prova PISA 17. Esse exame é organizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou CDI, uma entidade internacional e intergovernamental que reúne os países mais industrializados da economia do mercado. Nesse exame, que envolve jovens de 15 anos de dezenas de países, não é medido o conhecimento, já que isso não teria sentido por serem os currículos escolares muito diferentes. No PISA são medidas, isso sim, as várias formas de inteligência que as escolas que esses alunos frequentaram deveriam ter desenvolvido. Observe que, em Eduquês 18, a palavra inteligência é meio tabu, talvez devido a uma inconsciente autocrítica. Em vez disso, são utilizados termos na moda como competências e habilidades. Pois bem, nesse exame são solicitadas habilidades, como Os alunos brasileiros submetidos a esse teste eram provenientes de escolas públicas e boas escolas particulares e, em 2003-19, obtiveram um vergonhoso penúltimo lugar. Mas, felizmente, existe a Tunísia. Se não fosse a Tunísia nós seríamos, simplesmente, o pior sistema educacional examinado do universo. Ao tomar conhecimento desse vergonhoso resultado, as autoridades de ensino correram para repará-lo imediatamente. Adotaram uma providência, importantíssima, eu diria até crucial. Em ocasiões anteriores, toda vez que se detectava o óbvio, ou seja, que o sistema educacional brasileiro é uma catástrofe, os gênios de Brasília sempre preconizavam mudanças drásticas. A primeira mudança foi denominar o curso primário e o ginásio de primeiro grau, o que, é claro, manteve tudo catastroficamente ruim. Mas, pelo menos, eliminou-se o exame de admissão, que era a maior evidência da incompetência do sistema educacional brasileiro. Depois, ao verificar a inutilidade da drástica mudança, os gênios resolveram fazer outra, mais drástica ainda. Denominaram o primeiro grau de ensino fundamental, criando uma terrível confusão, ao diferenciar o fundamental primeiro do fundamental e impedidos que estavam de usar a terminologia normal, primário e ginásio. Pressionados pelo vergonhoso resultado do PISA 2003, partiram, como já disse, para mais uma mudança. Alguém deve ter dito, numa das reuniões dos gênios em Brasília, olha, pessoal, não dá mais para mudar apenas o nome. O povo já começou a desconfiar. Provavelmente, depois de algumas horas remoendo e sugerindo absurdos, em uma atividade frenética que não poderíamos chamar Brainstorm, pois isso pressupõe a existência de um Braim, finalmente alguém viu surgir uma luz no fim do túnel. Pessoal, alguém deve ter exclamado, se não dá mais para mudar o nome, vamos mudar o número. E batizaram, no ensino fundamental, a primeira série de segundo ano. 18. Puxa! Nem as melhores mentes da história da humanidade teriam conseguido um lance de gênio como esse. Eu sempre brinco dizendo que deve existir algum acordo secreto entre o MEC e os pintores das placas colocadas em frente às escolas deste país. Obviamente, em 2006, o resultado continuou tão deprimente quanto o anterior. E, em 2006, repetiu-se o excelente desempenho da Finlândia. É claro que, ao descobrir que a Finlândia tem o melhor sistema educacional do mundo, tanto no MEC, em Brasília, quanto na Secretaria de Educação, em São Paulo XX, uma bem nutrida delegação de tias maricotas foi fazer estágio na Espanha. Mas por que Espanha? Você indaga. Porque fashion, ou seja, está na moda. A escola brasileira está nas mãos de um tipo de pessoa que poderíamos chamar espertos na auticultura e da educação. Em 2009, 65 países participaram do PISA. A posição que o Brasil alcançou. 57. E a Finlândia ainda lá em cima 21. Mas, na realidade, o que acontece na Finlândia? Nada demais. Simplesmente, o sistema educacional finlandês funciona baseado nos mesmos princípios que são utilizados, no Brasil, em alguns cursinhos 22. Há muitos e muitos anos vieno gritando aos quatro ventos que o sistema educacional brasileiro deve mudar suas regras, usando, por exemplo, as que são utilizadas em cursinhos sérios. Será que as coisas melhoraram? 19. No momento em que escrevia esses acréscimos para a segunda edição, foi divulgado o resultado do PISA de 2012. Continuamos no fundo do poço. Pelo menos, para nosso consolo, estamos novamente à frente da Tunísia e passamos à Argentina 23. Analisando um pouco mais detalhadamente os resultados de 2012, chega-se à conclusão de que, em vez de ir à Finlândia, as pedagocratas brasileiras deveriam visitar o casa que estão. Vou explicar o porquê, antes que almas maldosas vejam alguma intenção nefasta nessa minha sugestão. No site da OCDE há um aplicativo interessante, http2.com.br www.oeg.org.br pisa.qfindings.br pisa-2012-results.htm no qual você pode comparar o resultado de dois países ao longo dos anos. 20. Fiz a simulação comparando o Brasil, B, e Cazaquistã, K. Em matemática o K já estava melhor que o B, mas de 2009 para 2012 melhorou muito enquanto nós permanecemos quase estacionários. Em leitura, K melhorou só um pouquinho, nós pioramos. Em ciências nós pioramos e K melhorou muito. Ou seja, um país como o Cazaquistão, cheio de problemas muito mais terríveis que os nossos, conseguiu uma melhora substancial. A pergunta que surge é, por que o Brasil não faz o mesmo? Eu sugiro duas explicações. 1. Nenhum partido político, insisto, nenhum, tem interesse em cultivar eleitores cultos e inteligentes. 2. A segunda explicação é um pouco mais complexa. Imagine uma moça que ingressou em uma faculdade de pedagogia de orientação construtivista, dessas que adoram autores como Vygotsky, Piaget ou Paulo Freire, como se fossem autores inteligentes 24, e se forma elabrando um TCC 25, obviamente construtivista. Em seguida, em vez de pegar um pedaço de giz e entrar em uma sala de aula, desestimulada pela baixíssima remuneração, resolve fazer um mestrado. Mais uma vez sua dissertação será obviamente construtivista. Embalada por melhores perspectivas acadêmicas, leia-se, melhor remuneração, ela parte para um doutorado. É claro que não só ela não pegou até agora em um pedaço de giz, como nenhum dos autores que ela consultou em seus estudos também jamais entrou em uma sala de aula. 21. Não preciso dizer que a tese que ela defende no fim do processo, perante uma banca que nunca pegou em um giz e leu os mesmos livros escritos por indivíduos que também nunca pegaram em um giz, é fanaticamente construtivista. Então ela parte para um pós-doutorado, que também segue a linha construtivista, consegue um fantástico cabide de emprego no Ministério da Educação e, a partir de seu gabinete, a anos-luz de distância de uma sala de aula, passa a ter ataques de pedagorréia 26, ditando normas absurdas que afundam cada vez mais o sistema educacional brasileiro. 22. É evidente que não existe a mais remota possibilidade de essa moça admitir que o construtivismo foi uma tentativa absolutamente equivocada de querer melhorar as coisas e que, na realidade, acabou destruindo o pouco que havia de bom em nosso sistema escolar. Se esse ser cheio de títulos admitisse isso, certamente estaria cometendo um suicídio intelectual. Mas como romper essa ditadura pedagógica que assola o país? Qual a solução? A solução é simples. Buscar a cumplicidade das famílias, compostas por eleitores, para que essa mudança de regras se realize. É para isso que escrevi este livro. Afinal, o ideal não seria que pudéssemos ter uma escola que ensinasse de verdade e que, além disso, concedesse o diploma? 22. 23. Assim como alguém pode ter uma micose, uma infecção bacteriana e uma virose ao mesmo tempo, a doença do sistema escolar brasileiro não tem uma única causa. Na realidade, as mais relevantes são 3. 1. Os alunos, inclusive os adultos, não sabem mais se comportar durante uma aula. 2. Os alunos, inclusive os adultos 27, não sabem estudar. 3. Os alunos, inclusive os adultos, não gostam de ler livros. 24. Somos todos mole educados. 2. This is what is today. 3. The teachers are afraid of the principals. 4. The principals are afraid of the superintendents. 5. The superintendents are afraid of the board of education. 6. The board is afraid of the parents. 7. The parents are afraid of the children. 8. The children are afraid of nothing 28. Milton Berle, 1908-2002. A seguir, vamos à primeira causa. 25. 1. Os alunos, inclusive os adultos, não sabem mais se comportar durante uma aula. Tente nos imaginar em uma sala, talvez num coquetel, batendo papo em uma rodinha, ouvindo alguém contando uma piada e rindo sonoramente. Em outras rodinhas, no mesmo salão, ocorre o mesmo comportamento. Em um canto, porém, vemos um indivíduo tentando chamar a atenção de todo mundo, falando e gesticulando e sendo absolutamente ignorado. Todos estão sendo mal educados com o coitado. Claro que não! Ele não está presente em carne e osso. Ele está em uma tela de TV, falando enfaticamente, com ar de seminarista arrependido, sobre as qualidades de alguma esponja de aço e recitando a um script gerado por algum publicitário que se acha um gênio da criatividade. Portanto, não estamos sendo mal educados por dois motivos. Em primeiro lugar, ele não está verdadeiramente presente, em segundo, a mensagem que está tentando nos passar é irrelevante. Mas isso gera um problema seriíssimo. Como os uns 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 de fundo é, infelizmente, onipresente 29, aprendemos a ignorá-lo de um jeito instintivo, 26, mesmo que ele esteja sendo produzido por uma pessoa presente de verdade no ambiente e que tenta nos comunicar algo relevante. Ou seja, de repente o zum 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 zum, é um professor. Ou seja, aprendemos a ser mal educados sempre. Aquele televisor, caríssimo, que reinava solitário e absoluto no meio da sala de estar, gerando a inveja dos vizinhos que chegavam como visitas inesperadas, por coincidência, no horário de um céu é o limite, agora está sendo substituído por equipamentos infernais e interativos que têm o dom da ubiquidade, infectando todos os ambientes, inclusive celulares e notebooks 30. Essa presença constante, 24 horas por dia, nos ensinou a ignorar o meio ambiente como se fosse um simples ruído de fundo, para nos concentrarmos em nosso mais próximo e direto interlocutor. 27. O paradoxal é que esse interlocutor não é, necessariamente, um ser humano presente. Durante palestras que faço para pais, celulares tocam e adultos, não crianças ou jovens irresponsáveis, adultos bem crescidinhos, acham absolutamente normal atender o aparelho e conversar no mais alto e bom som 31. Ou, enquanto o professor explica, os alunos se permitem ignorá-lo e começam a conversar com o colega ao lado. 28. Nos seriados têm da TV, inclusive, esse comportamento aderrante é mostrado como se fosse algo natural e até desejável, para que o diálogo previsto no enredo possa se desenrolar. 29. Em Piracicaba, SP, que adoro como se fosse uma cidade natal adoptiva, no meio de uma peça teatral, nem um pouco tediosa, diga-se de passagem, os atores tiveram de interromper a atuação para pedir silêncio à plateia. Agora pergunto, como pode um coitado de um professor dar uma aula eficiente no meio de um bando de mal educados que trazem essa má educação de casa? Por que essa tragédia generalizada? Um pouco da culpa é nossa, profissionais da escola, que começamos a nos auto-intitular educadores. 30. Grande equívoco. Nós somos instrutores. Na Itália, onde curseio primário, não existe, por exemplo, Ministério da Educação. O que existe é um Ministério da Instrução. 28. Educadores são o pai e a mãe, ou quem faz esse papel na família. Ao nos denominarmos educadores 32, permitimos que pais e mães pensem que podem terceirizar a progenitura. Isso significa, que o responsável direto pela desordem na qual mergulhou a escola brasileira é você, pai e barra ou mãe responsável pela educação da criança 33. Portanto, pare de querer ser amiguinho de seu filho. Seja pai e seja mãe, estabeleça uma relação de autoridade, que é muito diferente de autoritarismo. Saiba colocar limites com firmeza. Estabeleça um diálogo franco e aberto, mas não caia no erro de transformá-lo em confidências entre amiguinhos. Seja disciplinado e educado para poder dar o exemplo. O exemplo é fundamental. Como é que você quer que seu filho não se torne um ciberviciado se você mesmo não desgruba de um Facebook ou outra rede social similar? Como é que você quer que seu filho se torne um leitor aficionado, para adquirir um vocabulário mais amplo e desenvolver uma melhor capacidade de interpretação de texto, se ele nunca vê o pai ou a mãe lendo um livro? Como é que você pode ter um filho disciplinado e respeitador se prefere fazê-lo tomar um remédio tarja preta, como a ritalina, a ter o trabalho de impor limites? Onde está sua autoridade? É fato sabido, mas mantido em surdina por uma pléiade de psicopedagogas e neurologistas irresponsáveis, que te dá não existe. É uma doença inventada pelo Dr. Leisenberg que, alguns meses antes de morrer, confessou tê-la forjado para oferir vantagens da indústria farmacêutica que produz ritalina. A prova disso é que na França, país onde o governo não é suficientemente imbecil para promulgar uma lei que proíba uma palmada na bunda, não existe nenhum caso de te dá. 29. Os sintomas atribuídos ao te dá são gerados, na realidade, por uma educação equivocada, na qual a criança não tem limites, não tem horários e tudo lhe é permitido, inclusive passar horas diante do computador conversando virtualmente com várias pessoas ao mesmo tempo. O te dá é, simplesmente, falta de autoridade dos pais, insisto, autoridade, não autoritarismo. A não ser em Israel, jamais vi, em nenhum dos inúmeros países que visitei, um oficial das Forças Armadas sentado à mesa com um soldado, tomando cerveja. 34. Se não houver uma clara relação hierárquica, jamais haverá, quando necessário, obediência. Deixe claro que você é aberto ao diálogo, é democrático, é compreensivo, mas, quem manda é você. E, acima de tudo, desligue essa maldita TV e esse maldito celular e abra um livro. 35. 30. As asaleias não florescem. Eu nunca deixei minha escolaridade interferir na minha educação. Mark Twain, 1835-1910. Vamos discutir, agora, a segunda causa. 31. 2. Os alunos, inclusive os adultos, não sabem estudar. Para que os pais, que são cidadãos e eleitores, possam entender melhor a gravidade da situação, vou me permitir contar uma parábola. Imaginem um zelador que tivesse o mesmo tipo de mentalidade que ronda as secretarias, ou o Ministério, da educação deste país. Esse zelador é encarregado de tomar conta de uma câmara fria, onde estão sendo cultivadas as alheias. Como todos sabem, as asaleias 36 são flores de inverno e só florescem se forem mantidas, por certo período, em baixas temperaturas. Não sei o valor exato, mas digamos que seja entre 10 e 16 graus. Para fiscalizar o zelador, é instalado, no interior da câmara fria, um termômetro registrador, desses que vão traçando sobre um papel quadriculado o grau da temperatura ao longo do tempo. De repente, o zelador percebe que a temperatura começa a subir demais, correndo o risco de passar do limite permitido. Se ele pensa como uma autoridade de ensino, sai correndo e vai até a geladeira buscar uma pedrinha de gelo para encostá-la no sensor do termômetro, não permitindo que a linha que está sendo traçada no papel passe dos 16 graus. Por outro lado, se o risco, em outra ocasião, tiver tendência a baixar demais, não há nada como um bom fósforo aceso embaixo do sensor. Passado o período de esfriamento das asaleias, o papel mostra uma linha impecável com muitas oscilações, mas que se mantém sempre acima dos 10 graus e sempre abaixo dos 16 graus. 32. Tudo perfeito, exceto por um pequeno detalhe, as asaleias não floresceram. Pois bem, esse é um retrato das escolas privadas e públicas do Brasil, sejam elas elementares ou universitárias. Em nossas escolas, o termômetro tornou-se mais importante que a temperatura. Será que ninguém jamais percebeu isso? Você deve estar se perguntando. Claro que sim. Nós, professores de cursino, e aqui generalizo, que recebemos alunos com diplomas de segundo grau, ou médio, como queiram, com históricos escolares mais do que discentes e que não sabem nada, nem pensar, nem ler, nem escrever, nem a tabuada eles sabem. Mas o registro está lá, impecável. A porcentagem de presenças, as notas, as médias, em suma, toda parafernália burocrática que satisfaz agentes da incompetência oficial, as tais diretorias de ensino intúrpidas de tias maricotas, e os alunos não sabem nada. Tudo isso é ou não é uma grande palhaçada, uma gigantesca farsa? Agora, vou direto ao ponto. O grande problema do ensino, que justifica esta palavra tão forte, farsa, é que... 33. Todo mundo estuda para tirar nota e ninguém estuda para aprender. Os pais, os professores e os colegas esperam que o aluno vá bem nas provas, tire boas notas e passe de ano. Pois bem, como seu filho não é bobo, o que ele faz? Vai bem nas provas, tira boas notas e passa de ano. Note que estou supondo que seu filho seja uma pessoa honesta e não cole 37. O que o pai faz? Fica muito contente porque o filhinho ou a filhinha tiraram boas notas, foram bem nas provas e passaram de ano. E a escola? Ora, ao ver o aluno tirar boas notas, ir bem nas provas e passar de ano, fica toda orgulhosa, olha para o histórico escolar repleto de 9,5 e 10 e diz. Puxa! Que bom aluno! Isso durante pelo menos 7 anos, da 5ª série 38 ao 3º médio. E, depois de 7 anos de boas notas, sucesso nas provas e aprovações anuais, eles chegam às minhas mãos, no curso pré-vestibular. E eu, estarrecido, verifico que não aprenderam nada. Não estou exagerando, seu filho enganou e foi enganado durante todo esse tempo e a farsa só é evidenciada quando ele entra no cursino para se preparar para um exame de verdade 39. Seu filho tirou boas notas, foi bem nas provas, passou de ano e não aprendeu nada. Resumindo, quase ninguém, no Brasil, estuda para aprender. Todo mundo estuda para tirar nota. Repito, ninguém estuda para aprender, mas sim para tirar nota. Dessa forma, ninguém, ou quase ninguém, aprende coisa alguma. Repito, o termômetro tornou-se mais importante que a temperatura. Aprender significa adquirir um conhecimento que a pessoa carregará para o resto da vida. Se você aprendeu a patinar aos 8 anos de idade e, depois, tenta novamente aos 40, pode ser que acabe acontecendo algum zig-zag, mas, em um curto tempo, sai deslizando elegantemente como se ele não tivesse passado. Digamos, agora, apenas a título de exemplo, que aos 17 anos você tenha tirado um 8,7, isso mesmo. 8,7, essa é outra imbecilidade com a qual 34. Não me conformo, numa prova de matemática, cujo assunto era logaritmos. Aos 50 anos, chega sua filha e pede. Pai, me ajuda com essa esquisitice de logaritmos, que não estou entendendo nada. Não dá, filhinha, costuma ser a resposta. Faz tanto tempo que aprendi isso na escola que já esqueci tudo. Você vai me desculpar, mas, se você já esqueceu, então não aprendeu. Você aprendeu a andar de patins, mas, com certeza, não aprendeu logaritmos. Espera aí. Você pode tentar argumentar. Se tirei o 8,7, quase 9, significa que na época eu sabia logaritmos. Sabia, mas não aprendeu. Se tivesse aprendido, você saberia até hoje. Talvez, precisasse dar uma escovada na poeira acumulada, fazendo uma rápida revisão no caderno de sua filha, mas teria condições de ajudá-la. Mas como justificar o seu quase 9? Caiu do céu. Simples. A prova era numa quinta-feira e você começou a estudar, com amigos, na quarta. Quando alguém disse que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, ninguém, absolutamente ninguém, teve a curiosidade de saber o porquê. O que interessava era ter a receita de como é que faz, quando o problema é tipo logaritmo do produto? Como você não é um idiota, e muito menos o era quando tinha 17 anos, as informações ficaram no seu cérebro, feito um estável castelo de cartas, o tempo suficiente para poder obter o famoso 8,7 registrado em seu histórico escolar. É claro que, alguns dias depois, logaritmos se tornaram uma vaga lembrança do passado. Escrevi dias, mas normalmente trata-se de horas. Note que, nessa hipotética reconstrução de seu 8,7, sequer mencionei a palavra cola. E o pior de tudo, você e sua família ficaram com a sensação de dever cumprido, pois o 8,7 tudo justificou, tudo desculpou. Aliás, passou a ser motivo de orgulho. O professor registrou 8,7 em seu diário de classe e a inspetora da diretoria de ensino passou um visto sacramentando, burocrática e burramente, a maior hipocrisia, a mais vergonhosa farsa que o sistema educacional pode perpetrar e todos viveram felizes para sempre. Para sempre. Eis que uma nuvem sombria surge no horizonte. O vestibular 40. Ou, melhor dizendo, o concurso vestibular. 35. O concurso vestibular, apesar de todos os seus defeitos, é uma das poucas coisas sérias deste país. Prova disso são as desesperadas tentativas que o pessoal de Brasília faz para eliminá-lo. 41. O vestibular é a hora da verdade. É o momento em que a grande farsa é desmascarada. É o momento da auditoria externa 42. Mas como? Minha filha sempre foi tão boa aluna. Sempre tirou excelentes notas na escola. E já faz quatro anos que tenta entrar na USP e não consegue. Pois é, minha senhora. Sua filha sempre tirou boas notas. Infelizmente, tirar boas notas não significa que ela tenha aprendido coisa alguma. Eu sei que nesse momento alguns pais estão um pouco perplexos e poderiam me questionar. Você afirma que tirar notas altas não é equivalente a ser um bom aluno. Então como faço para descobrir se meu filho está estudando? Bem, em primeiro lugar, você não precisa checar se seu filho está estudando. O importante é saber se ele está aprendendo. E como faço, então? Calma. Estou escrevendo um livro para chegar à resposta. Tenha um pouco de paciência. Antes da cura, precisamos ter uma ideia muito clara do diagnóstico. De todo modo, acho que já foi dado o primeiro passo. Quando seu filho ou filha chegar à sua casa, vindo da escola, nunca mais pergunte. Foi bem na prova? Quanto você tirou? A pergunta correta, que deve ser feita com a maior frequência possível, é o que você viu de interessante hoje na escola. E tente aprender junto com ele. É gostoso se reciclar. 36. Somos todos analfabetos. Educação. Produziu uma vasta população. Capaz de ler, mas incapaz de distinguir o que merece ser lido. George M. Trevelyan, 1876-1962. E agora, a terceira causa. 37. 3. Os alunos, inclusive os adultos, não gostam de ler livros. Antes das tragédias de Chernobyl e Fukushima, ocorreu nos Estados Unidos o famoso quase-acidente de Tremilla Islante, uma usina nuclear na qual foram violadas normas de segurança. Uma comissão, especialmente nomeada para checar o estado de treinamento de todo o pessoal que estava trabalhando em usinas nucleares, começou a percorrer o país aplicando questionários e simulando situações de emergência, ativando falsos alarmes. Durante um desses falsos alarmes, num departamento no qual trabalhavam três funcionários, todos portadores de diploma de conclusão de Heigshow 43, acendeu-se um painel com instruções de emergência padrão. Nenhum dos três seguiu as instruções e ficaram feito baratas tontas andando para lá e para cá até que decidiram sair, obviamente pela porta errada. Se a emergência tivesse sido real, os três teriam morrido. Ao serem interrogados pela comissão, argumentaram que ninguém havia dito nada sobre como se comportar naquele tipo de emergência. Mas, argumentou um dos investigadores, o painel lá em cima não acendeu dessa forma. Ligando-o com um interruptor. Sim, responderam os cadáveres. E o que está escrito nele? Vista, o maca, cão amarelo e saia-me. Imediatamente pela porta, três, leu de forma infantil um deles. Pois bem, insistiu o investigador, então, o que vocês deveriam ter feito? Não sei, ninguém nos disse o que era para fazer. Responderam em coro. 38. Pelo amor de Deus. Insistiu o já exasperado investigador. O que está escrito no painel? Vista o macacão amarelo e saia-me, diretamente pela porta, três, leu de forma ainda claudicante um deles. Então? Então o que? Retrucaram perplexos os três portadores de diplomas de Haig e Scholl. Nesse momento, a comissão de investigação percebeu que havia pessoas supostamente alfabetizadas, e muito mais que isso, já que chegaram a concluir o colegial, capazes de transformar letras em sons, mas que não as transformavam em ideias. Começou a surgir o conceito de analfabeto funcional que, no Brasil, virou alfabetizado, porém letrado. É uma forma de analfabetismo extremamente insidiosa, já que não consta das estatísticas oficiais 44. Segundo nossas autoridades de ensino, o Brasil tem uns 10% de analfabetos. A. Doce ilusão. Interrogo em qualquer editor sério deste país. Quando falo sério, refiro-me aos editores que não são parentes ou amiguinos generosos das autoridades de ensino que atribuem estrelinhas aos livros didáticos, fazendo e desfazendo fortunas. Um editor sério dirá que o Brasil tem, aproximadamente, 8% de sua população verdadeiramente alfabetizada. Desses, 2% do sexo masculino e 6% do sexo feminino. Às vezes, leem coisas, fúteis ou até enganosas, como 50 tons de alguma cor. Mas, pelo menos, leem. Na virada do milênio, no Brasil, batemos mais um triste recorde. Na cidade de São Paulo passaram a existir mais automóveis do que em toda da Argentina. Os argentinos, nessa época situados acima do Brasil no exame do PISA, contra-atacavam. Apenas na cidade de Buenos Aires existiam mais livrarias que no Brasil inteiro. Utilizando o já citado aplicativo do PISA 2012 é interessante ver que essa vantagem dos argentinos em relação ao Brasil começou a desaparecer graças, entre outras causas, ao construtivismo da senhora Emília Ferreiro. 39. Compare o número de horas que um brasileiro médio passa olhando para uma tela e olhando para um livro. Somos um país de vidiotas. E, por favor, não se identifique com esse quadro catastrófico. Se você chegou até este ponto do livro, com certeza, se encontra nos 8%. Bem-vindo ao clube. Seu filho, porém, está numa situação trágica. Ao entrar numa sala de aula com 5 aninos, para iniciar o processo de alfabetização, o coitado já trazia, em seu currículo, ao menos 4 mil horas de alguma apresentadora saltitante na TV. O senhor e a senhora têm ideia do que 4 mil horas de programas infantis da TV fazem com a cabeça de uma pobre criancinha 45? Para piorar as coisas, agora as crianças estão expostas ao computador o tempo todo. Antigamente eu recomendava que tirassem o computador do quarto do filho e o colocassem na sala para ter um controle sobre o tempo de uso. E o que os pais fizeram? Tiraram o computador do quarto e o colocaram no bolso do filho, comprando para ele um celular com acesso à rede. No momento em que a escola deveria tentar reverter o processo, fazendo com que a criança, além de aprender a ler, aprenda a gostar de ler, entram em cena, mais uma vez, os idiotas, tornando a leitura obrigatória e valendo nota. Professores e professoras que também não são leitores jamais conseguirão transmitir entusiasmo pela leitura. É como se contratássemos um daltônico para ensinar o uso de cores. 40. Em vez de incentivarem a escolha de leituras gostosas, impõe-nos clássicos, como José de Alencar. Mas, já ouço protestos ao longe, o que você tem contra o José de Alencar? Nada. Apenas ele não escreve em português. Se português é o idioma que falamos com nossos filhos, certamente difere muito daquele no qual ele escreve. Por exemplo, veja este trecho de A Pata de Gazela. O lacaio ficou-se de uma vez. Disse o vestido roxo com um movimento de impaciência. É verdade. Respondeu distraídamente a companheira. Estas palavras confirmavam o que, aliás, indicava o simples aspecto da carruagem. As senhoras estavam à espera do lacaio, mandado a algum ponto próximo. A impaciência da moça de vestido roxo era partilhada pelos fogosos cavalos, que dificilmente conseguia sofrear um cocheiro agaluado. Ora, qualquer criança sabe o que é um lacaio. E veja que elegante metonímia, ao se referir a uma das moças pelo seu vestido. Supimpa. Reparem, agora na carruagem, esse veículo que faz parte do dia-a-dia de qualquer criancinha brasileira do século XXI. Olhe então para os fogosos cavalos que puxam essa condução. Obviamente, não são cavalos incendiados. Nenhuma criança, em vias de criar prazer pela leitura, imaginária tamanho absurdo. E qualquer idiota sabe o que é um cocheiro agaluado tentando sofrear esses cavalos. Como podemos supor que uma criança, que está se iniciando no mundo da leitura, possa sentir entusiasmo lendo esse autor, ou qualquer outro da pedante e chata boa literatura? Bem, alguns argumentam, para isso existe Monteiro Lobato. Pelo amor de Deus. Como é que podemos admitir como autor infantil um escritor que tentou envenenar gerações de brasileiros com a semente do racismo? Pelo que podemos observar na sociedade brasileira de hoje, conseguiu 46. Como, por ter nascido e passado minha infância na Itália, só tive oportunidade de lê-lo depois de adulto, ou seja, com espírito crítico já bem formado, fiquei estarrecido. Ao ler sua obra-prima de ficção científica, O Presidente Negro, ou O Choque das Raças, tive náuseas. O mínimo que ele afirma, nesse livro, é a superioridade da raça ariana em relação às raças inferiores como, por exemplo, os negros, CIC 47. 41. Como a obra completa de Monteiro Lobato está sendo reeditada, incluindo o Presidente Negro, o Ministério Público deveria reler a obra com cuidado para ver se não se enquadra em apologia ao racismo. Mas ele é indicado em quase todas as escolas. Pergunto, então, por quem? Por pedagogas que jamais leram o livro por prazer, que ficam grudadas na frente das telenovelas e que, talvez de forma até inconsciente, compactuam com o nojento racismo que exala da obra desse cidadão, indivíduo que, além de tudo, escreve mal, aposta-se de personagens alheios e deforma histórias maravilhosas, contaminando-as com sua mediocridade. Se você estiver estranhando esse meu repúdio a uma figura brasileira tão querida, leve em consideração que eu tive o privilégio de vê-lo de fora, ou seja, minha infância não foi envenenada por esse maravilhoso autor infantil. Mas, ouço alguns pais perplexos argumentarem, o que você afirma ser um semianalfabetismo de meu filho, é tão grave assim? Pois é, prezados pais. Eu recebi seus filhos ao cabo desse processo que começou de forma tão tacanha e, pela minha experiência, posso afirmar que a situação é extremamente grave. Se assim não fosse, não estaria escrevendo este livro. Uma parcela considerável dos alunos que recebi, mais da metade, com certeza, portadores, insisto, de diplomas fornecidos por escolas tradicionais e renomadas, sofre, basicamente, de quatro tipos de problemas. 42. Primeiro, frequentemente, não conseguem resolver uma questão, como, por exemplo, de química. Não por não saber química, mas, simplesmente, por não conseguir entender o enunciado. Não conseguem, por exemplo, distinguir entre reduzir de 20% e reduzir a 20% 48. Segundo, ao serem doutrinados para que façam a tarefa religiosamente, todo dia, se defrontam com um problema terrível. Ao tentar estudar em casa, não conseguem entender boa parte dos textos que estão nos livros por uma deficiência crônica de vocabulário. Boa parte dos meus alunos chega ao cursinho sem saber o que é respectivamente, inerente, contingente, teste, insulso, vice-versa, claudicante, procrastinar, só para citar alguns exemplos triviais. Ao ler, por exemplo, em uma das alternativas de um teste de vestibular, a frase, tal procedimento é inócuo, uma sala inteira, de 200 alunos, me perguntou o que era inócuo. Fiel aos meus princípios de que a principal função de um professor não é dar o peixe, mas sim ensinar a pescar, respondi. Em uma infecção viral, o antibiótico é inócuo. Já sei, disse alguém de mão levantada, inócuo é sinônimo de injetável. Arriscou o pimpolho, talvez confundindo inócuo com inoculável. Então, com certeza você está pensando, você dá aula para verdadeiros idiotas. Não. Dou aula para seus filhos. Acorde. Pare de tampar o sol com a peneira. Terceiro. Por outro lado, sabemos que uma das coisas que mais pesam no vestibular é a prova de redação quarenta e nove. Pois é, tente ler as redações que eles perpetram. Sem. Começo, meio e fim. São obras-primas da arte de produzir textos desconexos, desarticulados e, em resumo, ridículo e cinquenta. Mas é de se esperar. Quem não lê muito jamais poderá escrever bem. Quarto. Quarenta e três. Este não é propriamente um problema, mas uma observação. Fique na saída de um vestibular qualquer, insisto, vestibular de verdade, num processo seletivo de verão ou outra palhaçada qualquer tipo enem, e ouça a queixa mais frequente. Você não ouvirá coisas do tipo foi muito difícil, mas sim exclamações do tipo não deu tempo. Quem não lê muito lê lentamente e tem uma dificuldade enorme em interpretar textos. Daí a falta de tempo. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Agora as três causas estão identificadas. Um. Os alunos, inclusive os adultos, não sabem mais se comportar durante uma aula. Dois. Os alunos, inclusive os adultos, não sabem estudar. Três. Os alunos, inclusive os adultos, não gostam de ler livros. Vamos tentar ver qual a terapia a ser seguida que, diga-se de passagem, é muito mais simples do que se imagina. Quarenta e seis. Ordem unida. Disciplinista e refining firbe vis talent be commissability. Cinquenta e um. Royal Smith, mil novecentos e quarenta e três. Um. Os alunos, inclusive os adultos, não sabem mais se comportar durante uma aula. Como muitos leitores que me conhecem pessoalmente sabem, tenho andado por este imenso Brasil visitando centenas de escolas e fazendo palestras para pais, alunos e professores. Gostaria de relatar aqui um dos milhares de episódios que estão registrados em minha memória. Um deles aconteceu em São Paulo. Fui dar uma palestra para uma plateia de alunos numa escola da capital e nos demos muito bem. Algum tempo depois, a coordenadora me ligou. Professor Pia, precisamos de sua ajuda. Como os alunos gostaram muito de sua palestra, talvez possa nos socorrer. A sala está um inferno. Eles não param de conversar e os professores não conseguem mais dar aula. Minha vontade foi de responder. Expulse um par deles e você vai ver como os outros ficam quietinhos. Mas, infelizmente, a palhaçada do Estatuto da Criança e do Adolescente 52 impede que medidas higiênicas possam ser adotadas rapidamente pela escola. Se a escola chamar a família para dar um jeito nos pequenos delinquentes, irá ouvir frases do tipo Meu filhinho. Impossível. Meu filhinho jamais faria isso. E, perseguição do professor. Ou então, não sei mais o que fazer com ele. Ele não me escuta. 47. Resignado, fui até a escola e passei um sabão nos pimpolhos. Depois da bronca, eles subiram com o rabo entre as pernas para assistir a uma aula de matemática, enquanto fui falar com a direção. Quando soou o sinal, vi uma cena que jamais esquecerei. O professor de matemática, descendo as escadas, cercado por um bando de pimpolhos saltitantes que falavam coisas do tipo. Mas, professor, nunca achei que o senhor fosse tão bem-humorado. Professor, o senhor deu uma aula maravilhosa. Eu entendi tudo. Puxa! O senhor é divertido. Adorei essa aula. E o professor, com um sorrisinho nos lábios, foi se aproximando de nós, aguardando a pergunta fatal. E ela veio. Professor, por que o senhor não é sempre assim? Aí, com ar triunfante, ele explodiu. Eu não sou sempre assim porque vocês não deixam. Depois da bronca que levaram do professor Peter, ficaram inquietos pela primeira vez, desde que eu comecei a dar aula para vocês. Eu sou um excelente professor, explico direitinho, sou bem-humorado, sou agradável e muito competente no que faço. Só que, se passo a aula tentando manter um mínimo de ordem e disciplina, não consigo ser nada disso. Pois é, há uma coisa que muitos pais não percebem. Quem educa os filhos é a família e não a escola. Se a família estabelecer uma cumplicidade com a escola, em vez de hostilizá-la, a aula simplesmente acontece. As escolas brasileiras estão cheias de excelentes professores que não conseguem dar aulas decentes porque se defrontam com um bando de crianças mal educadas que recebem o apoio da família quando essa má educação é questionada. 48. Quando a escola proíbe, por exemplo, a utilização de celular em suas dependências, mães enfurecidas exigem o direito de se comunicar com seus filhinhos a qualquer momento, inclusive durante a aula. Para piorar a situação, as escolas particulares vivem em pânico, com medo de perder alunos, e a questão financeira se sobrepõe à pedagógica, gerando uma tolerância que leva ao caos. Antigamente, ao ocorrer um problema entre um professor e um aluno, a família era chamada para enquadrar o aluno. Hoje quem é enquadrado é o professor. Logo depois dessa experiência, fui a Brasília fazer uma palestra no colégio militar. Experimentei uma estranha sensação ao ver alunos e alunas uniformizados, marchando em ordem unida, com uma disciplina impecável. Até pensei que estaria, havendo exagero, fazendo o fiel da balança pender para o outro lado. Aí, por coincidência, fui assistir a uma aula de matemática na oitavo série 53. Ó, professor, um coronel reformado, mas com direito a envergar ainda, com orgulho, seu uniforme, começou explicando a matéria de uma forma invejavelmente didática. De repente, no meio do silêncio, uma mão se levanta. Professor, eu não, entendi. Note professor e não coronel. Com muita paciência, ele explicou novamente de outra forma. A aula continuou num ambiente de concentração quando o professor, olhando primeiro para os alunos e, depois, para o relógio em seu pulso, disse Vocês me, parecem meio tristinhos hoje. Vamos animar um pouco. Um minuto de bagunça. Levei um susto. Começou um verdadeiro pandemônio. Conversas, risadas, bolinhas de papel voando. E o coronel, ali, calmo, olhando para o relógio. De repente. Chega. Nunca vi a ordem se restabelecer tão instantaneamente. Quando tocou o sinal, ele saiu da sala acompanhado por alunos que me lembraram os saltitantes do episódio anterior. Alunos e professor batendo papo de forma afetuosa, com carinho. Note, aqui, que há uma diferença gigantesca entre disciplina 54 e repressão. Os alunos do colégio militar eram, e suponho que ainda sejam 55, disciplinados, mas nem um pouco reprimidos. A sensação se confirmou quando visitei o colégio militar de Campo Grande. Alunos felizes, simpáticos, inteligentes, descontraídos é. 49. Disciplinados. Não estou propondo, agora, que a escola de seu filho o obrigue a marchar em ordem unida toda manhã, o que, aliás, não seria tão ruim assim 56. Mas quero que você tome consciência de que se não houver uma cumplicidade entre escola e família, para que o comportamento na sala de aula volte a ser o que era, a aula não acontece. Se o professor tiver de passar a aula inteira falando... Vocês duas, parem de conversar. Você aí, pare de jogar bolinhas de papel nos colegas. José, tire os pés da carteira da frente. Senhorita, antonieta, desde quando é permitido receber recados no celular bem no meio da aula? Alfredo, quer fazer o favor de prestar atenção e se desconectar desses fones de ouvido? Você sabia que isso vai torná-lo um idiota 57? Eu pergunto, em que momento vai ter tempo para dar aula? Hoje, no Brasil, já vi professores sendo elogiados porque conseguem segurar a classe. Isso é um absurdo. A classe deve se comportar de forma disciplinada pelo simples fato de que um professor, qualquer professor, tenha olhar magnético ou não, merece respeito de forma automática. A posição da família é fundamental. É claro que a escola também tem uma grande parcela de responsabilidade. Quando, ao término de uma palestra para um auditório de uns 300 ou 400 alunos, sou olhado com admiração pelos responsáveis de uma escola que cochicham entre si Você viu que fantástico? Toda essa multidão e ele os manteve pendurados em seus lábios. Não se ouvia um pio. Fico pensando, mas, meu Deus, isso não é o normal. Não é normal que um professor visitante seja tratado com o devido respeito. Pois é, não é. Infelizmente. O paradoxo se torna ainda mais intenso quando foi elogiado por um prefeito por ter conseguido manter em silêncio uma plateia de 680 professoras. Qual a cura? Apoiar a escola em todas as suas atitudes disciplinadoras, não repressoras, insisto, considerando uma falta disciplinar na escola algo que deve ser punido em casa. Mesmo que essas atitudes possam lhe parecer estranhas. 50. Para que pudéssemos planejá-la. Mais um convite. E, apesar de tudo isso, foi maravilhosa. O comportamento de todos os alunos me deixou encantado. Foi até comovente ver um grandão cochichar para um dos pequenos a explicação de um trecho que ele não havia entendido. Ao terminar, fui conversar com o professor de geografia e perguntei. Eles são, sempre assim, maravilhosos? São, professor Pia, ele respondeu. E digo mais, quando dei a primeira aula nessa escola levei um insusto. Ao entrar na sala eles ficaram em pé em sinal de respeito. Ao ouvir isso, entendi o porquê de eles serem tão maravilhosos. Porém, fiquei sabendo que uma das mães havia ido reclamar na escola que essa história de ficar em pé era um resquício da ditadura militar 58 e que não se usava mais. Aliás, por falar em ditadura, gostaria de saber qual foi a autoridade de ensino imbecil que fez cessar esse salutarábito na maioria das escolas. Vocês, pai e mãe, peçam à escola de seus filhos que ressuscite esse sinal de respeito. Um sinal de respeito já é um primeiro passo para restabelecer o respeito. Seja aliado 59 da escola, ou, se não ajudar, pelo menos não atrapalhe. Em São Paulo, capital, visitei uma outra escola de classe média alta com alunos oriundos de famílias de até bastante intelectualizadas. A diretora me contou um episódio que me deixou horrorizado. Um professor chamou a atenção de uma aluna que não parava de fofocar com a vizinha. Fulana, dá para parar de conversar. Não dá porque ainda não terminei o assunto. Quando terminar, eu paro. Pois você vai parar imediatamente ou, então, vai conversar é com a diretora. Retrucou o professor, justamente indignado. 51. A pimpola levantou-se, dirigiu-se até ele, colocou o dedo no nariz do professor e desandou a discursar. Você está tolhendo minha liberdade de expressão. Oh, estatuto da criança e do adolescente não só me garante como proíbe que você faça o que acabou de fazer, me humilhar na frente da classe. Sabiamente, o professor manteve a calma e levou a pequena apasionária para a direção 60. A diretora, ao tomar conhecimento do ocorrido, calmamente explicou. Querida, você cometeu dois erros. Um de pequena gravidade e outro gravíssimo. Oh, de pequena gravidade foi conversar durante a aula. O gravíssimo foi ter colocado o dedo no nariz do professor. A pimpola aproximou-se, colocou o dedo no nariz da diretora e, levantando a voz, deixou muito claro que Eu coloco o dedo no nariz de quem eu bem entender. Eu aprendi a não me curvar perante formas ditatoriais de autoritarismo. Eu tenho meus direitos e aprendi a defendi-los. E desandou a discursar inflamadamente. A diretora chamou o motorista da escola e pediu-lhe que levasse a pequena idiota para casa, suspensa por três dias e com um bilhete para a mãe. Pouco tempo depois, recebeu um telefonema da mãe. Imediatamente, começou a explicar a situação, mas foi interrompida. Antes, que a senhora continue, gostaria que ouvisse esse barulho. O que é isso? Perguntou a diretora assustada pelo barulhão estranho. É a descarga do vaso sanitário onde joguei seu estúpido bilhete. Eu ensinei, minha filha não se dobrar perante essas atitudes ditatoriais, perante esse autoritarismo que a tenta contra. Delicadamente, a diretora desligou o telefone e começou a providenciar os papéis da transferência da menina. Como ela me disse ao terminar o relato. A filha, eu ainda poderia tentar consertar. Mas a mãe não dá. E, com uma mãe assim, infelizmente devo considerar a menina um caso perdido. 61. Esse é um exemplo de mãe que intencionalmente está deseducando o filho. 52. Uma coisa muito grave tem acontecido entre a 1º e a 2ª edição deste livro. A moda do tibá, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que fez com que milhares de crianças e jovens fossem compulsivamente drogados com um perigosíssimo psicotrópico de traja preta denominado comercialmente ritalina. Os laudos, irresponsavelmente emitidos por psicopedagogas e neurologistas, tornaram-se verdadeiros alvarás que liberaram as crianças e os jovens de qualquer obrigação relativa à disciplina. Insisto, o Dr. Leuzenberg, pai tanto da descrição do distúrbio quanto da metodologia de diagnóstico e consequente medicação, confessou, notem, confessou, alguns meses antes de sua morte que o tal do tibá foi inventado por ele. Na realidade, como ele mesmo admitiu, os sintomas atribuídos ao tibá não têm origem neurológica, mas sim comportamental. Essa reviravolta foi confirmada por trabalhos de universidades paulistas que demonstraram que a maioria, suspeita-se da totalidade, das vítimas da ritalina não é hiperativa. São, isso sim, mal educadas. Crianças cujos pais, em nome de um suposto sentimento de liberdade, não colocaram limites. É claro que, ao se defrontarem com sérios problemas comportamentais, fruto de sua bem-intencionada irresponsabilidade, preferiram drogar os filhos para não ter de abrir mão de sua postura libertária. Outros pais, por não perceberem o quão deletério pode ser a tecnologia, não viram nenhum problema em deixar o filho ou a filha acessar redes sociais, conversando com dez pessoas ao mesmo tempo sobre dez assuntos diferentes. 53. E, depois, estranham que essa criança ou esse jovem não tenha capacidade de se concentrar em um único foco de atenção e seja disperso. Fica aqui, então, um seriíssimo aviso. Tida não existe. Não é mais o caso de se discutir se o diagnóstico foi, ou não, equivocado. A coisa é muito pior. Não há diagnóstico quando não há doença. Eu sei que, ao ler estas palavras, muitos neurologistas e psicopedagogas indignados tentarão refutar o que já se tornou óbvio. Não são esses os que me preocupam. Estou preocupado com os pais que estão lendo e se perguntando como pode ser que uma farsa, um tão gigantesco equívoco, tenha perdurado por tanto tempo e sido endossado por tanta gente séria. Vou citar, entre muitos casos análogos, um que se assemelha bastante a esse. O talvez mais famoso médico psiquiatra de todos os tempos, o Dr. Sigmund Freud, publicou um trabalho intitulado Bercoca, no qual recomenda o uso da cocaína para uma série de problemas, como dor, ansiedade, insônia, etc. 54. Uma fábrica de balas lançou os drops de cocaína para quem sofria de dor de dente. O vinho à base de cocaína, para ansiedade e insônia, chegou a ser premiado com uma medalha de ouro pelo Papa Leão Chinui. Uma fábrica de refrigerantes lançou a bebida gaseificada e o xarope com o nome de Coca-Cola, exaltando suas propriedades euforizantes, chamando o refrigerante de bebida intelectual e destacando a virtude de que se tratava de 55. Uma bebida para abstemios, ainda bem. Traduzindo, esta bebida intelectual e não alcoólica contém as valiosas propriedades neuroestimulantes e tônicas da planta da coca. Foi necessário que milhares de pessoas começassem a enlouquecer, criando dependência e passando a ter terríveis síndromes de abstinência, para que o uso da cocaína fosse banido e para que aquilo que era uma moda deliciosa se tornasse uma verdadeira maldição para suas vítimas. 56. Ou seja, uma perigosíssima droga sendo usada como se fosse um santo remédio. Da mesma forma, o uso das redes sociais, tão incentivado pelos milhões gastos em publicidade de tecnologia nos meios de comunicação, que, por isso, se calam, está sendo classificado como droga. Uma universidade americana usou seus alunos como cobaias e, com o consentimento deles, os deixou por três dias sem celular e computador. Muitos entraram em depressão. Alguns apresentaram febre, crises de vômito e convulsões. Tiveram a mesma síndrome de abstinência que teriam tido se fossem dependentes químicos. O Hospital das Clínicas de São Paulo já inaugurou um serviço de desintoxicação da internet. 62. Facebook é droga e está imbecilizando toda uma geração de crianças, filhas de pais que deram início ao processo de imbecilização com o uso excessivo da televisão. Pelo amor de Deus! Vamos reverter esse processo antes que seja tarde demais. 57. Escrevendo na areia, Os alunos, inclusive os adultos, não sabem estudar. Agora, vamos tentar entender por que deixar seu filho estudar para a prova é uma das bobagens mais perniciosas 64 e mais disseminadas no sistema educacional brasileiro. Para isso, precisamos compreender como funciona o cérebro humano. Afinal, se você quiser saber qual o software mais indicado para seu micro, precisa ter uma ideia de quais são os recursos e as limitações do hardware 65. Para não complicar a vida do leitor que não está familiarizado com conceitos neurológicos, como treinamento de redes neurais, força de sinapse, neurotransmissores, etc., vou me permitir criar uma analogia mutatis-mutandi. Imagine um cérebro humano como um lugar onde as informações e as habilidades são escritas e guardadas para o futuro. Ou seja, dentro dessa metáfora, aprender significa, de alguma forma, escrever no cérebro. Para entender melhor essa metáfora, vamos distinguir três regiões importantes. No cérebro, por exemplo, é como se estivéssemos escrevendo em uma pedra usando formão e martelo. Escrever dessa forma é extremamente penoso. Cada letra demora um tempo enorme para ser registrada e, além disso, corremos o risco de levar uma martelada 59, nos dedos. Um bom exemplo para essa analogia seria o processo de aprendizagem para conseguir andar de bicicleta. É um aprendizado penoso, demorado e sujeito a muitas quedas. Mas, uma vez aprendido, nunca mais será esquecido. Digamos que, depois de aprender a andar de bicicleta, você fique, por uma circunstância qualquer, durante 30 anos sem montar numa delas. Finalmente, depois desse tempo todo, você se arrisca a uma pedalada. Para sua surpresa, sai andando com uma segurança surpreendente. Escrever em pedra é demorado. Porém, apagar é mais demorado ainda. Escrever a habilidade andar de bicicleta no cerebelo foi um processo penoso e demorado, mas, depois de aprendido, essa habilidade nunca mais será apagada. Portanto, você poderá dizer, eu aprendi a andar de bicicleta, porque aprender é aprender para sempre e não apenas para o dia seguinte. No sistema límbico 66, por outro lado, é facílimo escrever. É como se escrevêssemos com um bastão na areia da praia. 60. Mas, em compensação, um vento um pouco mais intenso ou a maré subindo apagarão tudo o que foi escrito. Escrever no sistema límbico é fácil. Apagar o que está escrito, é mais fácil ainda. Alguém, por exemplo, lhe diz um número de telefone. Enquanto ele ainda estiver ressoando em seu ouvido, você irá reter a informação. Mas, se não tomar algum cuidado para registrá-la de forma permanente, em pouco tempo ela desaparecerá de sua mente. Você está na cozinha em frente ao fogão, vira-se, anda até a geladeira, abre sua porta e fica contemplando seu interior tentando lembrar o que diabos foi buscar ali dentro. Uma informação que foi registrada alguns segundos antes, já foi esquecida. É claro que, regressando até o fogão e reconstruindo a sequência de passos que deu origem à sua ida até a geladeira, você poderá se lembrar do que precisava pegar. 61. No sistema límbico, como já foi dito, é facílimo escrever. No entanto, também é facílimo apagar. As informações que você escreve em sua areia ficam retidas por alguns minutos ou até algumas horas, mas, jamais por dias. Entretanto, o que for gravado no córtex é retido até o fim da vida. Se quiséssemos simular um córtex humano, usando computadores, seria necessário criar uma rede com dezenas de milhares de computadores de última geração. E, ainda assim, apenas estaríamos providenciando a base de hardware sem ter a menor ideia de qual seria o software necessário para torná-la operacional. O córtex humano é a mais eficiente e sofisticada máquina de pensar existente no planeta Terra-67, o que significa que todo ser humano que tenha um cérebro intacto e funcional é, potencialmente, um gênio. Com tanta capacidade de processamento e armazenamento, é incrível a baixa eficiência com a qual a maioria das pessoas opera essa maravilhosa máquina. Existem duas maneiras de se usar o cérebro. Uma é eficiente a curto prazo e ineficiente a longo prazo. A outra é, na aparência, ineficiente a curto prazo, mas muitíssimo eficiente a longo prazo. Como a maioria das pessoas é imediatista, 99% dos estudantes brasileiros, e não apenas brasileiros, utilizam, incentivados por famílias desinformadas, a primeira maneira. O resultado é catastrófico. Bem, você deve estar pensando nesta altura da explicação, o truque, então, consiste em escrever diretamente no córtex. Como é que se faz isso? Impossível, sou obrigado a responder. Como assim, impossível? Tenho lembranças de até de minha infância. Como, foram escritas? Pois é, não foram escritas, foram copiadas. Voltando à nossa analogia, vamos ver como é que as coisas vão parar no córtex. Durante o dia, enquanto você está acordado, todas as informações que penetram em sua mente são escritas na areia. Existe um momento, porém, em que a região da areia, na qual você consegue escrever, já está tão rabiscada que somente é possível começar a escrever em cima de coisas já escritas. Não há lugar para mais nada. 62. Nesse momento, seu cérebro percebe que chegou ao ponto de saturação, resolve dar um descanso e você vai dormir. Sono não é corpo cansado. É cérebro entupido. Depois que você adormece, ao atingir o chamado sono profundo, momento em que perde completamente a atividade consciente e passa a ter o que de uma ou cachofra em coma, entra em cena um estranho personagem. Durante o chamado sono REM, rápido e em movimento, ou movimento rápido dos olhos, que ocorre quando, embaixo da pálpebra, vemos o globo ocular se movendo rapidamente de um lado ao outro, inicia-se uma rotina de reconfiguração das redes neurais. Usando ainda a metáfora da praia, é como se entrasse em ação um encarregado da manutenção do cérebro. Ele olha o que foi escrito na areia, antes da maré subir, e que está em baixo relevo. Com grande estardalhaço, que seu cérebro interpreta como um sonho absolutamente desprovido de lógica, o encarregado da manutenção despeja, com uma betoneira, cimento fresco sobre a areia na qual você passou o dia escrevendo. 63. É claro que o que foi escrito está em baixo relevo, ou seja, foi afundado na areia, criando sulcos. Quando o cimento endurece, a placa solidifica, e tudo aquilo que estava em baixo relevo na areia agora está em alto relevo na placa de concreto. Isso significa que, durante o sono REM, o cérebro consegue copiar pelo menos uma parte do que foi escrito na areia durante a vigília. Essa placa de concreto, com a cópia em alto relevo do que foi escrito na praia, é levada a um gigantesco armazém, o córtex, e é armazenada para sempre. 64. Creio que todos nós havemos de concordar que essa placa é muito mais durável do que as inscrições na areia que não sobreviverão à subida da maré. Há, porém, uma enorme diferença entre essa placa e aquela pedra onde cavocamos, por exemplo, a habilidade de andar de bicicleta. Agora estamos dormindo, e a decisão do que copiar é inconsciente. Agora, note uma coisa importantíssima que vai ajudá-lo a entender melhor o raciocínio que vem a seguir. As informações que sobrevivem no processo são as que foram escritas mais profundamente na areia. Qual será, então, a técnica mais adequada de estudo? Para entendi-la, devemos imaginar o cérebro de seu filho como um computador. É claro que se trata de uma analogia, pois seu filho e barra ou filha são infinitamente mais inteligentes do que um computador pessoal. No micro no qual estou digitando este texto, com apenas dois dedos, diga-se de passagem, existe uma memória volátil, RAM, que só retém informações enquanto estiver sendo refrescada por uma corrente elétrica, ou seja, enquanto o computador estiver ligado, e uma memória permanente, em disco magnético, HD, que mantém as informações mesmo que o computador seja desligado. Se, nesse instante, faltar energia, os últimos parágrafos serão irremediavelmente perdidos, a menos que eu tenha me preocupado em salvar. Mas o que significa salvar? Significa transferir dados da memória RAM, pequeno e volátil, para o disco rígido, enorme e permanente. Em outras palavras, ninguém consegue escrever diretamente no HD. Antes devemos escrever na RAM e, só depois, copiamos para o HD. Pois bem, o cérebro de seu filho também tem uma memória volátil, que só funciona a curto prazo, e uma memória permanente, que mantém as informações por anos a fio. 65. O grande drama da escola brasileira, do infantil ao doutorado, é que todos sabem salvar no micro, mas quase ninguém se preocupa em salvar no cérebro. Salvar para quê? Tiro nota do mesmo jeito. Passo do mesmo jeito. Obtenho meus diplomas é, meus títulos do mesmo jeito. Para que salvar? Percebem a farsa? É evidente que o esquema tradicional de estudo, às vésperas da prova, e entrando na sala de aula sem sacudir muito a cabeça, se não embaralha tudo, se baseia na memória volátil, a curto prazo. Basta escrever na areia correndo, o mais em cima da hora possível, para não dar tempo ao vento de apagar tudo. É uma espécie de mecanismo de defesa do pobre coitado do seu filho. Ninguém cobra dele compreensão, competência ou conhecimento racional. Dizem que cobram. Mas, na hora H, todo mundo, pais, professores, colegas, cobra dele uma nota e ele tenta, até com sucesso, obtê-la da forma mais eficiente possível, com aquilo que até inconscientemente sente, ser a melhor relação custo-benefício. Bem, você pode me questionar agora, e como fazemos para que ele grave as coisas na memória permanente. Pois é, agora entra em jogo a diferença fundamental entre o cérebro humano e o computador. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas, por enquanto, basta saber que, em nosso cérebro, não existe um microprocessador, um Pentium ou um AMD, usando uma linguagem mais comercial. Nosso processamento é realizado de forma completamente diferente, tecnicamente diríamos que não somos máquinas de Turing. Voltando ao cérebro de seu filho, poderíamos dizer que a principal diferença que ele apresenta em relação ao computador é que, neste, o hardware, ou seja, os circuitos eletrônicos que compõem na máquina, é fixo. Por mais informações que, você coloque no computador, as placas e o microprocessador, não sofrem nenhuma alteração física na maneira como a fiação está configurada. 66. No cérebro humano, como já vimos, isso só acontece quando as informações que circulam por nossa mente são as da memória a curto prazo, situada no sistema límbico. Toda vez, porém, que algo é gravado na memória a longo prazo, situada no córtex, o circuito do cérebro se altera. Ocorre uma reconfiguração das redes neurais, alterando o mapa dos percursos, seguidos pelos impulsos nervosos no processo de pensar. Os neurônios se ligam uns aos outros por meio de terminais, uma espécie de tomadinhas eletro-bioquímicas, chamadas sinapses. Desse modo, a gravação de uma informação de forma permanente exige que algumas sinapses sejam desligadas, outras reforçadas, outras inibidas e outras, ainda, criadas visando alterar os caminhos que as pequenas correntes elétricas irão seguir. Esse processo é bastante traumatizante e, como efeito colateral, a mente deveria, durante o processo, produzir convulsões e alucinações. Convulsões, alucinações. Ouço mães enfurecidas gritarem. Você quer que meu filhinho fique louco? Calma, minha senhora. A mãe natureza é sábia. 67. O processo de reconfiguração das redes neurais se dá quando o seu pimpolho está dormindo. Durante o sono, uma estrutura denominada ponte desliga o sistema nervoso central do corpo, deixando-nos tetraplégicos. As convulsões, portanto, passam a ser virtuais, a menos que a pessoa tenha distúrbios de funcionamento da ponte, um dos quais, como você provavelmente já deduziu, é o sonambulismo. E as alucinações? Pense um pouco. Sim, isso mesmo, são os sonhos. Em sua maioria, os sonhos, em especial os mais destituídos de lógica e continuidade, são indícios de que algo está sendo transferido da memória volátil para a memória permanente. 68. Observe que o conteúdo da informação que está sendo gravada não tem, necessariamente, correlação com o que está sendo sonhado, pois se trata de um ruído de fundo provocado pela alteração dos circuitos cerebrais. Portanto, toda noite, uma parte do conteúdo da memória RAM de nosso cérebro é gravada no HD. Sem o sono não haveria aprendizado. Portanto, uma das atitudes mais idiotas que nossos filhos poderiam ter em relação ao estudo é passar noites em claro, estudando. É evidente que, durante a noite, não sonhamos o tempo todo. Como já vimos, existe uma fase de sono profundo, na qual estamos mentalmente apagados, que se alterna com o chamado sono paradoxal, que se caracteriza por uma intensa atividade elétrica do cérebro. e movimentos rápidos dos olhos, rápidos e ex-movimento igual REM, perceptíveis sob as pálpebras fechadas, indicando que o pimpolho está sonhando e, portanto, reconfigurando suas redes neurais. 68. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o exército norte-americano realizou uma pesquisa para determinar as causas de uma síndrome denominada fadiga de combate. Alguns soldados voluntários participaram de experiências sobre o sono, submetendo-se ao seguinte procedimento. Durante a fase do sono profundo dormiam tranquilamente. Porém, ao se iniciar a fase de sonho, REM, eram acordados e impedidos, dessa forma, de usufruir do sono paradoxal. Resultado. Em poucos dias começaram a ter, mesmo acordados, tremores, ou até convulsões, e alucinações, apresentando sintomas de desequilíbrio mental e uma assustadora incapacidade de aprendizado. Em outras palavras, isso quer dizer que, à noite, você não dorme para descansar. Descansar é o que você está fazendo agora, sentado, ah, lendo este livro. À noite, você dorme para sonhar. E sonha para reconfigurar o cérebro. Ok, até agora você me convenceu de que meu filho deve ter uma saudável e tranquila noite de sono. Tudo bem. Mas, e o aprendizado? Ele não transfere todo o conteúdo da memória volátil para a memória permanente toda noite. 69. Todo o conteúdo não. Apenas uma pequena parte. Apenas o que o impressionou emocionalmente, ou seja, o que foi gravado profundamente na areia límbica. O resto desaparece. E, como eles não costumam achar as aulas uma experiência emocionante, normalmente são as aulas que vão parar no lixo 69. A esta altura do raciocínio que estamos elaborando juntos, se você já leu a Odisseia, de Homero, deve estar pensando na tapeçaria de Penélope 70. Tudo aquilo que a escola tenta fazer com a cabeça de seu filho durante o dia é alegremente desfeito à noite. Os professores fazem de conta que ensinam, seu filho faz de conta que aprende e a farsa é sacramentada por um ritual vazio chamado prova, da qual resulta um número absolutamente desprovido de significado ou com um significado surrealista. Menino, fique quieto e pare de conversar, pois senão você ficará com um ponto a menos em sua média bimestral. O que é isso? No primário não nos ensinaram que não se pode somar bananas com laranjas? O que uma nota, que deveria refletir a eficiência de um aprendizado, tem a ver com o comportamento de um aluno em sala? O que acontece é que as laranjas acabam se misturando com as bananas, pois, no fundo, todos sabem que a escola é um gigantesco faz de conta. Para que tanto rigor? Não é pra valer mesmo. Mas, caro professor, espera um pouco. Não é possível que ninguém tenha visto isso antes de você. Claro que sim. Acontece que a autoridade dos incompetentes que cuidam de nosso sistema educacional supera enormemente a dos que têm uma visão lúcida do problema. 70. Como dizia Nelson Rodrigues, e não apenas ele. Toda unanimidade é burra. Se todo mundo pensa diferente, isso não é argumento para achar que todo mundo está certo. Aliás, pode até ser um argumento contra. A inércia do sempre foi assim é fortíssima. Mas, insiste o pai preocupado, não se pode alterar esse estado de coisas. Sim, claro que é possível. Aliás, isso já foi feito. Onde? Pergunta o pai aflito. Nos cursinhos. Durante 60 anos o cursinho, onde passei quase toda a minha vida, não compactuou com a farsa. Pronto. Lá vem você com esse cursinho de novo. O que é este livro? 1. Longo comercial do cursinho onde você trabalhou por tanto tempo. Pelo contrário. Se os leitores se convencerem do que estou dizendo, os cursinhos deixarão de existir. Apenas cito o cursinho onde lecionei tanto tempo, porque é um dos poucos lugares deste país onde as circunstâncias fizeram com que a farsa não pudesse ser perpetrada. Veja bem, lá não existe nenhum gênio da pedagogia. Todos, porém, somos gênios em sobrevivência. Se eu não abocanhar pelo menos metade das vagas das melhores faculdades, não terei alunos no ano que vem. Isso fez com que, nem que seja na base da tentativa e erro, tenhamos descoberto coisas que as tais pedagogas de Brasília sequer suspeitam que existam. Afinal, se elas se enganarem, seu ganha-pão não estará ameaçado. Apenas o de milhares e milhares de coitados que, ao receberem uma educação absolutamente mentirosa, terão muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho 71. Quando entrei no cursinho, jovem e tímido, tive uma entrevista com um dos diretores, que chegou à conclusão de que, apesar de parecer um idiota, eu sabia física. Superada a primeira etapa, tive de enfrentar o outro diretor que, com o passar do tempo, aprendi a respeitar como um dos indivíduos que mais entendiam de educação neste país. Após aquele clássico papo inicial que se tem com todo o recém-contratado, ele me olhou firmemente e disse E lembre-se de que, aqui no cursinho, nenhum professor se preocupa em dar boas aulas ou ensinar bem a matéria. Perplexo, olhei para ele com ar de interrogação. Ele completou. A única preocupação que um professor deste cursinho tem é fazer o aluno aprender. So, 71. Assim, continuou ele, o aluno terá chance de passar num vestibular concorrido. Não existem dicas ou truques. A realidade do vestibular é bem simples. Quem aprende tem chance de entrar. Quem faz de conta que aprende, com certeza fica de fora. 72. Pois é, como fazer o aluno aprender de verdade e não na base do faz de conta? Simples. Se a transferência do conteúdo da memória transitória para a memória permanente ocorre toda noite, o estudante deve arranjar uma forma de avisar seu cérebro de que o que ele viu nas aulas pela manhã deve ser armazenado na memória permanente durante o sono. Para isso, é suficiente que ele dedique alguns minutos, toda tarde, para cada aula vista pela manhã. Basta pegar o mais importante do que foi escrito de leve na areia e aprofundar ao máximo, fazendo os exercícios e as leituras indicadas pela tarefa, de maneira a criar uma placa de concreto com um alto relevo bem nítido. No ritmo em que a matéria é ensinada no ensino básico, isso representa de meia hora a uma hora de estudo por dia. Todo dia. Já no curso preparatório para o vestibular, o ritmo é alucinante, pois, em poucos meses, temos de recuperar todo o tempo que seu filho jogou fora participando, com sua cumplicidade, da farsa no colégio. Nesse caso, seu filho terá que estudar de três a quatro horas todas as tardes. Se você conseguir convencer seu filho a estudar, um pouco que seja, mas todo dia e não na véspera da prova, será dado o mais importante e decisivo passo para deixar de participar da farsa. O mote é aula dada, aula estudada hoje 73. Observe que, de forma desajeitada, muitos professores da chamada escola tradicional tentam implantar esse hábito da tarefa. Onde eles erram? O primeiro erro é não insistir no fato fundamental de que a tarefa deva ser realizada no mesmo dia no qual a aula correspondente foi dada. Se o professor, por exemplo, der aula na mesma turma todas as segundas e quintas-feiras e, no final da aula de segunda, deixar claro que a tarefa referente a essa aula será cobrada na próxima aula, o que acaba acontecendo? Se os alunos e a família não forem corretamente orientados, é normal que os alunos acabem fazendo a tarefa na quarta-feira ou, pior, acabem copiando de um 72 colega na própria quinta-feira, minutos antes da cobrança. A essa altura, a tarefa tornou-se um ritual inútil que não leva à fixação desejada. Esse primeiro erro, na verdade, é consequência do segundo, premiar a execução da tarefa ou punir sua falta com nota. Essa fixação com a nota, como elemento de premiação ou punição, é que transforma a estrutura escolar na imensa palhaçada que é atualmente 74. Na realidade, é necessário que exista um convencimento para que se crie um hábito, como o hábito de escovar os dentes. Quando seu filho era pequeno, você tinha de perguntar frequentemente, Filhinho, já escovou os dentes? Hoje, se alguma circunstância o impedir de escová-los, ele se sentirá muito incomodado. Se, ao acordar, faltar água, ele pegará água potável da geladeira para poder escová-los. Já criou o hábito? Assim, o que era uma obrigação, tornou-se uma necessidade. Sabe me dizer por, que? Porque se criou um hábito. Pois bem, se você conseguir que seu filho, se sinta incomodado, quando não executar a tarefa de casa, poderá considerá-lo alguém com um futuro promissor. Mas isso é possível? Existem crianças e adolescentes que têm o hábito de estudar diariamente e não na véspera da prova? 73. Sim, milhares. milhares que, com o passar do tempo, entraram na USP, na UNICAMP, na UNESP, no ITA, no IME, na AGV, na UNG, na UEL, na UFBA, entre outras. Sem fazer cursino. E os que não criaram esse hábito? Bem, esses entraram na faculdade de xerírica dos Carfundós ou na NHANGERAMASABII, durante o curso, colocaram um smoking e foram passar vergonha em um programa de perguntas e respostas na TV. E mais, colaram um adesivo da faculdade no vidro do carro com orgulho. Depois de formados, engrossam o exército de incompetentes que culpa o governo por falta de emprego, num país cheio de vagas. Só que vagas para competentes 75. Mas como convencê-los a criar esse hábito? A questão é como inculcar na cabeça deles o mote. Aula dada, aula estudada hoje. Bem, em primeiro lugar, pedindo-lhes que façam um experimento. Tentar estudar a matéria com conta-gotas todo dia antes do próximo ciclo de provas, anotando quantos minutos gastaram no total. Seu filho terá três surpresas. Ao chegar à véspera da prova, ao se predispor para dar aquela rachada na matéria, descobrirá que não há necessidade de estudar, bastará uma simples revisão. Somando os minutos gastos no estudo diário e comparando com o tempo de rachação que habitualmente ele teria de gastar na véspera da prova, verificará que está estudando menos. A terceira surpresa não é tão imediata. Depois de passados alguns anos, no momento do vestibular, descobrirá que, ao contrário do que irá acontecer com muitos de seus colegas, aquele assunto ainda está presente em sua mente. 76. Mas, você perguntará, funciona mesmo? Meu Deus! Funciona há 60 anos. Vou citar apenas dois dos milhares de exemplos possíveis. Há alguns anos fiz palestras para alunos e pais em uma escola de São Paulo para imigrantes coreanos. 74. Na palestra para os pais, com a ajuda de um intérprete, o lema Aula Dada, Aula Estudada hoje fez muito sucesso. Os pais coreanos acreditam piamente que seus filhos não devem ser bons alunos, como acha a maioria dos pais brasileiros, mas, sim, bons estudantes. Algum tempo depois, o professor que havia sido meu intérprete me telefonou. Disse que uma alta autoridade do sistema de ensino coreano estava em São Paulo e pedira para almoçar comigo. Marcamos então um almoço, durante o qual conversamos com a ajuda do intérprete. Lá pelas tantas ele se referiu ao sucesso que minha palestra havia tido junto aos pais da escola coreana e me disse. Já que vocês estão imitando o sistema finlandês há um certo tempo, queria saber se deu bons resultados, porque nós também, na Coreia do Sul, gostaríamos de imitá-los. Imitando o sistema finlandês? Perguntei espantado. Sim, ele retrucou. Aula Dada, Aula Estudada hoje. Mas, respondi, que eu saiba ninguém está imitando ninguém. Aliás, se alguém está imitando alguém, foi a Finlândia que imitou a gente, porque nós usamos esse sistema há 60 anos. Dispensando o intérprete, ele exclamou com espanto. Sistir yours? Sim, 60 anos. Ele parou um pouco e finalmente, voltando ao coreano, perguntou. E por que o Brasil inteiro não usa isso? Achei que o intérprete não saberia traduzir-te as maricotas e deixei a resposta para ele. Ah! E a conta também. Algum tempo depois, uma mãe aflita me telefonou de outro estado. Professor Peter, desculpe telefonar em seu número particular, mas estou muito preocupada com minha filha. Ela assistiu a sua palestra quando estava na oitavo série e resolveu fazer exatamente tudo o que o senhor aconselhou. Minha filha acaba de terminar o terceiro ano do ensino médio e resolveu prestar o vestibular aí em São Paulo. No que posso ajudar? Ela vai fazer cursinho aqui. Não, não, a mãe respondeu, ela já fez e já passou. Ela entrou na medicina, da USP, da UNESP e da Unicamp 77 e não sabe qual escolher. 75. Que problemão! Ironizei. Antes de tudo, meus parabéns à garota. Agora, com relação à escolha. E aí comecei a comentar os prós e os contras das três faculdades para que ela pudesse fazer a escolha com conhecimento de causa. Mas o que é estranho nessa história é o fato de a família não ter achado esquisito o extraordinário êxito da garota. Para eles, foi absolutamente normal. E foi normal. Essa garota frequentou pelo menos quatro anos de escola, uma boa escola, vale a pena dizer, de maneira adequada. Nada mais normal do que conseguir aquilo que as vítimas das farsas não conseguem, a não ser a duras penas e às vezes, até, com vários anos de cursino. A normal é compactuar com a palhaçada que se resumiu escola no Brasil. Certa vez, fui à TV entrevistar o superintendente de um dos maiores vestibulares do Brasil. No intervalo, entre um bloco e outro, ele me disse, Pierre, eu não posso falar bem de seu cursinho no ar porque não seria ético, mas o que vocês fazem para obter um resultado tão fantástico? Vocês entram com menos de 5% dos candidatos e conseguem mais da metade das vagas nas faculdades mais concorridas. Qual é o segredo? Vocês devem ter os melhores professores do mundo. Esse não é o segredo. Nós temos ótimos professores 78, mas nossos concorrentes também têm. Então vocês devem ter o melhor material. Insistiu ele. Na verdade, quem inventou esse sistema de apostila-caderno fomos nós. Todos os nossos concorrentes imitaram e alguns imitaram tão bem que fizeram materiais tão bons quanto os nossos. Então, qual é o segredo? Simples. Nós temos os melhores alunos. Onde vocês vão buscar esses melhores alunos? Perguntou intrigado. Nós não vamos buscar. Não somos como alguns que oferecem bolsas aos geninhos das escolas ou, até, pagam para que eles emprestem o nome em listas de aprovação fajutas. Nós não caçamos talentos. Nós criamos talentos. E como se criam talentos? Simples. É só convencer os alunos a estudar pouco, mas todo dia. E, além disso, nunca estudar para provas. Os meus alunos são os melhores porque, 76, simplesmente se convenceram de que devem estudar menos. Os meus alunos estudam pouco e na hora certa. Todo dia, todo dia, todo dia. Aula dada, aula estudada, hoje. Esse é o segredo do sucesso. Meus alunos se transformaram em estudantes. E os alunos da Finlândia? Eles não foram seus alunos. Você poderia argumentar. Pois é, eu fui até a Finlândia 79 e não a Espanha. Para ver o que fazem por lá, e descobri que eles também, sem querer, fazem a coisa certa. A Finlândia é um país altamente feminista. Quase a metade do parlamento finlandês, por exemplo, é constituída por mulheres 80. Todas as finlandesas, trabalham e, como se trata de um país de primeiro mundo, não há empregadas domésticas. Consequentemente, todas as escolas finlandesas, funcionam em período integral, porém, só tem aulas pela manhã. E à tarde, o que os alunos finlandeses fazem, além de esportes? Simples, eles se limitam a fazer? Aula dada, aula estudada, hoje. O que quer dizer que, há 60 anos, primeiro mundo éramos nós. Não entendendo a importância disso, algumas escolas chegam a afirmar que o importante não é passar na USP 81, o importante é ser feliz, para arrebanhar justamente aqueles alunos que acham que podem obter resultados sem ter de estudar. Não sabem, os coitados, que se formar numa dessas faculdades geridas por estelionatários educacionais pode proporcionar qualquer coisa no futuro, menos ser feliz. Apenas quem não sabe desse segredo, e não quer saber, são os incompetentes que ficam ditando normas educacionais absurdas em Brasília, e que odeiam os professores de cursino, porque são a prova irrefutável de sua própria incompetência. Quando desconfiaram, em Brasília, de que era melhor ir para Helsinki do que para Barcelona, quando poderiam ter vindo a São Paulo, dilapidando menos dinheiro dos contribuintes, os gênios do MET foram ver como eram dadas as aulas. Vieram com novidades do tipo substituir as carteiras por bancadas e não perceberam que o segredo estava no estudo solitário à tarde e não na maneira 77, como as aulas estavam sendo dadas pela manhã. Resumindo, os coitados correm atrás de novas formas de ensinar e não percebem que o segredo está nas velhas formas de aprender. No dia em que esse bando de desorientados perceber que ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata, no dia em que, finalmente, desconfiarem de que a aula é uma simples premissa para preparar o aluno ao estudo das tarefas, e não que as tarefas é que são um eventual complemento das aulas, talvez consigamos ingressar no primeiro mundo. Esse é um motivo pelo qual posso ter 200 alunos em uma sala de aula. Na sala De aula ninguém aprende, tenha 200 ou 10 alunos. Passou da quinto série, sexto ano, primeiro ginasial, o que está na moda agora? A aula serve para entender. É o estudo solitário pós-aula que permite aprender. Durante as aulas, seus filhos escrevem de leve na areia. Na hora da tarefa, reescrevem de maneira a aprofundar as marcas. Sem isso, o que irá para o córtex será a famosa tágula rasa. Minha esperança é que, ao ler este livro, os pais, que, além de pais, são eleitores, comecem a pressionar as chamadas autoridades de ensino, questionando-as e tentando mudar as regras do jogo, transformando todas as escolas do Brasil num gigantesco cursinho para valer. Até aqui vimos quando e quanto o seu filho deve estudar. Todo dia, um pouco. Mas todo dia, até tornar-se um hábito. E, como todo bom hábito, deve substituir um vício, o de estudar na véspera da prova. Se alguém quiser me ver perdendo a paciência, gritando a plenos pulmões e gesticulando como um italiano enfurecido, basta esperar que um aluno me pergunte, Pierre, na sua matéria, até onde cai na prova. Os doze anos de mentira, de farsa, de deformação que a escola oficial obrigou a viver foram tão condicionantes que, mesmo depois de ter sido doutrinado com o famoso aula dada, aula estudada, ele, ou ela, ainda insiste em querer estudar na véspera. A pergunta até onde cai? É duplamente mal intencionada. Em primeiro lugar demonstra, como já disse, a intenção de estudar na véspera. Em segundo lugar, mostra que o troglodita não quer estudar um milímetro além do necessário. Mas, necessário para quê? Para tirar nota. O coitado foi tão deformado pela escola que insiste em ter como único objetivo uma nota, mesmo num simulado. 78. O pai autoritário quer nota e o coitado, num mecanismo de defesa, lança mão de qualquer recurso para obter a tal nota. Mas como faço, então, para orientar corretamente meu filho sobre o quando e como estudar? Bem, sobre o quando acho que já está resolvido, o mais perto possível da aula e o mais longe possível da prova. O como está mais do que explicado num velho ditado oriental. Não adianta nada estudar de forma passiva, simplesmente ouvindo ou vendo. Ó, truque a fazer. Imagine, por exemplo, seu filho ou filha lendo um capítulo de história. A simples leitura pode até trazer compreensão, mas jamais aprendizado. Ah! Mas minha filhinha não se limita a ler. Ela sublinha todos os pontos importantes do capítulo com caneta marca texto amarela. Puxa! Que maravilha! Assim sua filhinha jamais aprenderá a história, mas pelo menos irá desenvolver uma habilidade cada vez maior em traçar riscos amarelos. O que sua filhinha deve fazer, minha senhora, é pegar num lápis e numa folha de papel de rascunho e escrever tudo aquilo que simplesmente sublinharia. Ao terminar, deve amassar jogar a folha de papel no lixo. Como assim, jogar no lixo? Então, escreveu para quê? Para gravar no cérebro. O que está no papel não vale nada. O que interessa é o que está na mente. O que faz as coisas ficarem gravadas é o ato de fazer. Você jamais se esqueceu de como se anda de bicicleta porque você, ao aprender, fez. Você não ficou olhando os outros andarem nem ficou lendo manuais de autoajuda do tipo Aprenda a Pedalar em Dez Lições Sem Mestre. Você subiu na bicicleta, levou seus tombos e aprendeu. Para sempre 82. Imagine, senhor pai, que sua distinta consorte queira, a todo custo, fazer uma visita à casa do irmão que mora em local ermo e mal sabido. O senhor não tem a menor ideia de como se orientar naquele bairro tenebroso, mas sua cara metade sabe o caminho. Conformado, o senhor resolve encarar a jornada. 79. Das duas, uma, ou sua senhora dirige o carro até o destino e o senhor, passivamente no assento do passageiro, fica olhando e tentando prestar atenção nas quebradas, ou o senhor dirige e sua cara metade fica no banco do carona passando instruções. Qual das duas opções permitirá que o senhor possa voltar na semana seguinte, sozinho? Pois é. Esse é o segredo do estudo e o motivo pelo qual nenhum curso pela TV jamais funcionará. Pela internet, usando um computador, ao contrário, o aprendizado à distância funciona um pouco melhor. Cuidado, porém. O computador pode servir para obter acesso à informação, para entendê-la. Não vai servir para aprender. Para isso é indispensável, escrever. Eu disse escrever e não digitar. As tias maricotas convenceram os políticos de que é interessante arrumar um tablet para cada aluno no lugar do caderno. Nos Estados Unidos há estados que orientam as escolas a não mais alfabetizar com a escrita, mas ensinar apenas a digitar. Imitando, esses idiotas e de olho nas gordas propinas que a compra de centenas de milhares de tablets irá gerar, estão criando uma próxima geração de imbecis antenados. O tablet deve ser usado como algo além do livro e do caderno, mas nunca como seu substituto. Portanto, daqui para frente, entenda-se que estudar é um ato solitário, individual 83 e sempre realizado com o lápis na mão, escrevendo. Durante a aula, seu filho ouve vê. Portanto, durante a aula, seu filho entende. Em casa seu filho faz. Portanto, em casa, seu filho aprende. Somente poderemos evitar a farsa se entendermos que todo o processo educacional é uma sociedade. Nós, professores, entramos com a aula dada e seu filho, em casa, com a aula estudada. 80. Nós entramos com o entendimento e ele com o aprendizado. 80. Nós fiscalizamos a execução da primeira metade e os pais devem fiscalizar a segunda. É claro que existem pais que acham que é possível terceirizar a própria paternidade e querem que a escola assuma os dois papéis, o que obriga a escola a ter de cobrar o estudo em casa e, mais uma vez, adivinhem como? Nota. Pronto. Estragou tudo. Culpa da escola. Não, culpa de pais ausentes e barra ou irresponsáveis. Mas eu trabalho e minha esposa também. Como é que podemos fiscalizar a parte da aula estudada? Existem três possibilidades. Escola em período integral, contratação de um monitor ou período estendido. Vou explicar melhor. Já existem algumas escolas que perceberam a extrema importância do estudo solitário. Elas instituem um período integral, mas não colocam aulas adicionais. Ao contrário, colocam, isso sim, um monitor, quase sempre um estudante universitário no papel de estagiário, que simplesmente toma conta dos alunos para que eles façam a tarefa sozinhos. Como não há aulas a mais, o custo adicional, no caso de uma escola particular, é irrelevante. Essa técnica, porém, se defronta com um problema sério em cidades grandes. O almoço. Em cidades pequenas ir para casa almoçar e depois voltar à escola é simples. Em cidades grandes é virtualmente impossível. Almoço na escola, em especial na escola pública não é ou, pelo menos, não deveria ser problema. Nas escolas particulares, porém, isso representa um acréscimo na mensalidade, além de todo o problema logístico. Uma outra saída é a de algumas famílias se juntarem, montando um grupo de estudo monitorado por um professor particular cuja remuneração é dividida de forma viável. Observe que a função desse professor não é dar aulas particulares nem sequer ensinar. Sua função é fiscalizar o estudo solitário, tirando, esporadicamente, algumas dúvidas. 81. Uma terceira saída para o impasse é a de tornar o período de permanência na escola um pouco mais longo e transformar a última aula em aula-tarefa. Vi esse esquema funcionar maravilhosamente para o fundamental primeiro, em uma escola em Andradas, miligramas. O processo educacional é como uma sociedade limitada com apenas três sócios, os alunos, a escola e a família. É indispensável, portanto, que os pais entrem com seu terço da cota nessa sociedade. Eles devem ter plena consciência de que entendimento e aprendizado são duas fases interligadas, porém distintas do processo. Devem observar que, dependendo da matéria, os processos de entender e aprender podem ser bem diferentes. Matemática, por exemplo, é uma das matérias mais fáceis de aprender. Não, não. Espere aí. Agora você exagerou. Matemática Fácil de aprender Você está moluco Calma, calma Sua indignação é injustificada Você está simplesmente Confundindo aprender com entender Matemática é difícil de entender, mas, uma vez entendida, é fácil de aprender Basta fazer os exercícios Desde o que, insisto, tenha sido previamente entendida História Por outro lado, é fácil de ser entendida, mas trabalhosa para ser aprendida Deu para perceber a diferença Eu sei que, neste momento, alguns pais gostariam de desviar um pouco do assunto perguntando E por que matemática é tão difícil de ser entendida? O motivo, mais uma vez, é causado pela suprema imbecilidade de se estudar para a prova Quem assim faz esquece logo em seguida o que estudou Como a 82 Matemática é uma matéria que depende, a cada instante, de conhecimentos anteriores É a maior vítima do círculo vicioso Estuda, tira nota, esquece Nenhuma matéria que precise de pré-requisitos resiste ao péssimo hábito de estudar para a prova 83 Sabrina E fim de televisão Veri Educa Tink E Veri Time Somerbode Turnson T7 E Gointu Teuter Hoand Rea de Abouco 84 Grosso Marx 1890 1977 Vamos, agora, ao terceiro problema 84 3 Os alunos, inclusive os adultos, não gostam de ler livros Como já vimos, o verdadeiro processo de aprendizagem ocorre no momento de estudo solitário O que significa que ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata Assim, eu pergunto, como pode alguém ser autodidata se for um analfabeto funcional? Como pode obter informações de um texto se não sabe interpretá-lo? Mas, como pai preocupado, você pergunta, essa situação tem conserto? Sim, com a ajuda de pais e mães Insisto na sua ajuda e não na da escola Esqueçam a escola Em sua maioria, a escola não só não consegue criar, no aluno, o gosto pela leitura como também, ao contrair Conseguem suflar um ódio profundo pela palavra escrita Ao escolher textos chatos, pedantes, nada divertidos, faz com que a criança e o jovem encarem a leitura como uma desagradável obrigação Eu costumo dar, aos meus alunos, o conselho que dei a um de meus filhos que me procurou, aos 15 anos, desesperado, pois não conseguia sentir prazer em ler A seu favor Ele tinha plena consciência de que a leitura era importante, mas não conseguia entender como alguém poderia sentir prazer em fazer uma coisa tão chata quanto ler Foram escritos milhões de livros neste mundo Um foi escrito para você Eu disse a meu filho naquela ocasião Qual? Perguntou com os olhos brilhando Não sei, respondi, cabe a você descobrir Mas, como? 85 Simples, continuei, comece a ler um livro qualquer, escolhido sem preconceitos Não precisa ser machado de Assis, aliás, é bom que não seja Pode ser a gata Xristia Não precisa ser Clarice ou Lispector, pode ser Anirice O que importa é que, se passados os primeiros capítulos, você perceber que está chato, pare Comece outro E se o outro também for chato? Brincando, eu respondi Pare e comece mais um Livre como uma Namorada Se for chata, troque 85 Mas quantas tentativas devo fazer? Insistiu meu filho Tantas quantas forem necessárias para que você ache seu livro E você vai Perceber o que é gostar de ler um livro Pois bem, na sétima ou oitava tentativa, já tive alunos que tiveram a admirável persistência de fazer até 30 tentativas Meu filho descobriu o Hobbit, do Tolkien Devorou o livro e não só isso Ao descobrir que o Hobbit era uma espécie de livro preliminar de uma obra gigantesca chamada O Senhor dos Anéis, mergulhou nessa última trilogia com, insisto, prazer É claro que hoje ele lê até Machado de Assis com prazer, mas isso somente aconteceu porque foi Iniciado da forma certa Não custa repetir Só lê muito quem lê por prazer Essa é A única luz no fim do túnel Há alguns anos, fui visitar uma escola na cidade de Bebedouro, SP, e dei uma palestra para pais e alunos sobre a importância do estudo diário e da leitura Quando eu voltei, no ano seguinte, tive uma surpresa maravilhosa Em um bate-papo, com os alunos da quinto série, perguntei quem estava lendo um livro gostoso Todas, insisto, todas as mãozinhas se levantaram com entusiasmo E o que vocês estão lendo? Perguntei curioso A Harry Potter Foi a resposta unânime Alguns ainda estavam no volume 1, outros já haviam chegado ao 486, mas todos estavam lendo com prazer 86 A verdadeira mágica do menino bruxo não foi voar numa vassoura, mas, sim, fazer as crianças saírem da frente da TV e começarem a ler com prazer Algumas mães acharam ruim porque se ler a Harry Potter, meu filho vai querer virar bruxo Ora, minha senhora, isso significa que se ler o sítio do pica-pau amarelo seu filho vai querer virar um sabugo de milho É claro que os idiotas oportunistas, os espertalhões do século XXI, não perderam tempo e filmaram a história Antes do lançamento do filme, ao ver o cartaz, uma das garotinhas apaixonadas pela história olhou para o mocho no ombro do menino e me falou, revoltada Mas essa não é a minha coruja O que ela quis dizer é que não era a coruja que ela havia imaginado, ou seja, a verdadeira 87 Aliás, a reação de qualquer pessoa que tenha lido um livro e, em seguida, assistido ao filme é declarar Mas o livro é muito melhor É claro Quando alguém lê o livro, monta, dentro de si, seu próprio filme, infinitamente melhor do que poderia fazer o mais genial diretor, por mais que esteja munido de efeitos especiais Este é o grande efeito do livro lido com prazer Despertar a imaginação Fazer com que as pessoas criem um mundo virtual dentro de si, onde a liberdade é absoluta E, como dizia Einstein, a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento O que aconteceu de milagroso naquela escola em Bebedouro? Pais, professores, coordenadores e alunos tomaram consciência de que deveriam evitar o faz de conta, que torna a instituição escola um patético teatrino, e deveriam criar um processo educacional para valer E conseguiram Não existe educação sem motivação e não existe melhor motivação do que o prazer É óbvio que existem, por este Brasil afora, legiões de imbecis indignados com o fato de que Harry Potter foi escrito por uma estrangeira e não por um lusófono digno, e chatérrimo, representante do vernáculo 88 Ora, sou suficientemente velho para já ter ouvido essa conversa em outras ocasiões Chama-se nazifascismo É o discurso dos extremistas, tanto de direita quanto de esquerda 87 Todo nacionalismo extremado é uma forma de fanatismo, tão pernicioso quanto o fanatismo religioso ou ideológico Com tantos excelentes autores, não estrangeiros, mas sim patrimônios da humanidade, por que devemos nos limitar a uns poucos chatos? Apenas porque, produziram os manuscritos em português O único cuidado a ser tomado é o de se pagar uma remuneração dissente aos tradutores, para que contratem pessoas com um excelente domínio do nosso idioma, criando, assim, textos que são exemplos do bem a escrever Vejam, por exemplo, as traduções do Milor Fernandes Resumindo, somente se consegue um bom rendimento intelectual se houver muita habilidade em se lidar com textos E apenas se consegue essa habilidade lendo muito E só se consegue ler muito lendo por prazer Por isso, prezado pai ou mãe, sua tarefa primordial é fazer seus filhos descobrirem o prazer de ler Uma vez descoberto esse prazer, a coisa anda por si, não se preocupem Por exemplo, todo mundo assistiu ao Eu, Robô, com Will Smith, no cinema Mas quantos leram Eu, Robô, do Isaac Asimov? Vamos resgatar o hábito da leitura? Este recado é para as mães Vocês não acham que, se seus filhos as virem lendo um livro, em vez de estarem grudadas numa imbecil novela da TV, o bom exemplo irá ajudar? E atentem para um detalhe muito importante Esse é um dos raríssimos casos em que a quantidade é mais importante que a qualidade Para um bom desenvolvimento intelectual é necessário ler muito, nem que seja Sabrina 88, 89, Evitando infecções Ninguém jamais deixou de ganhar muito dinheiro apostando na estupidez humana Pneas Taylor Barnum 89, 1810, 1891 Na segunda metade do século XX, uma indústria farmacêutica criou um remédio fantástico De uma forma absolutamente irresponsável, somente testou os efeitos colaterais em ratos e o lançou no mercado O que aconteceu a seguir acabou mostrando a importância de agências reguladoras e fiscalizadoras, como a Anvisa no Brasil, de forma a impedir que desastres como esse não ocorram nunca mais Como você certamente já sabe, durante a gravidez, em especial nas primeiras semanas, o embrião é visto, pelo sistema imunológico da mãe, como um ente estranho que supostamente deveria ser rejeitado É esse fato que gera aqueles clássicos enjôos que, muitas vezes, servem até como sintomas para se desconfiar de uma gravidez Pois bem, o remédio acabou com esse desconforto de uma vez por todas Maravilha! Uma gravidez sem náuseas Que ótimo! Pena que tivesse um efeito colateral As crianças nasciam sem olhos, sem cérebro, sem pernas, sem mãos e outras de aterrorizantes malformações O tal do remédio, que é usado até hoje, porém com finalidades completamente diferentes, é a talidomida 90 Até hoje há vítimas da talidomida que passaram a vida inteira internadas Pois é, em minha opinião, opinião abalizada por uma perspectiva profissional de quase meio século Até ver a talidomida intelectual do fim do século XX Ela diverte, instrui, informe e Imbeciliza da forma mais absoluta e sistemática Isso é intencional A informação, o divertimento, a instrução e o entretenimento nada mais são do que iscas para a verdadeira finalidade O consumismo Quanto mais embotado estiver o telespectador na hora do intervalo comercial, mais ele vai ser induzido a consumir Ele tem um celular 3G, mas vai se sentir desatualizado se não trocar por um 4G e, em seguida, 5G, e assim sucessivamente As duas últimas gerações foram deformadas, intelectualmente, pelo uso contraindicado da televisão Ela é hipnótica, gerando uma atitude extremamente passiva no espectador E, como se esperava, atrofia por inteiro o espírito crítico e a capacidade de imaginar É claro A TV oferece as imagens prontas Notem que, analisando sob esse ponto de vista, não interessa muito o conteúdo do programa Eu coloco um reality show que tranca um bando de idiotas em uma casa e um documentário sobre as belezas do universo no mesmo saco 90 Além disso, seu televisor é um habilidoso ladrão de tempo Você se programa para olhar 5 minutinhos e, quando se dá a conta, já se passaram 40 40 minutos jogados no lixo 40 minutos de imagens e sons que dificilmente deixarão algum vestígio positivo em sua mente 91 Digo 40 minutos, mas, no caso de muitos adolescentes, pesquisas mostraram que eles chegavam a passar até 4 horas por dia em frente à TV Ou seja, um terço da vida acordada do cidadão desaparecia nesse ralo eletrônico Notem que estou falando no passado porque o monstro está sendo substituído por outros muito mais insidiosos As redes sociais e o videogame Como foi que eu e um monte de outras pessoas de minha geração conseguimos escapar dessa armadilha? No meu caso, quando tinha 9 anos de idade e ainda morava na Itália, sem TV em casa 91, aconteceu um fato que foi marcante, e decisivo, para o resto da minha vida Fui ao jornaleiro buscar o livro semanal de minha mãe Sim, sim, minha mãe lia um livro por semana Não havia ainda TV para ela ficar grudada, feito uma tonta, assistindo a novelas idiotas Quando o jornaleiro me comunicou Olha, saiu, uma nova coleção de romances da mesma editora Só que, em vez de serem romances policiais como os que sua mãe gosta, são de ficção científica E o que é ficção científica? Perguntei do alto de minha ignorância, extremamente justificável para uma criança de 9 anos É para achar o assassino no fim? Não, não, respondeu o jornaleiro É completamente diferente Existe mistério, mas de outro tipo Esse, por exemplo, mostra uma espaçonave que pousa em Marte e descobre um tipo insuspeitado de alienígena Entusiasmado pelo marketing do jornaleiro Comprei o número 1 da coleção Urania, da editora Mondadori Lê Sabi de Marte, As Areias de Marte, de Arthur C. Clarke O melhor autor de ficção científica de todos os tempos Desculpe-me, Isaac Asimov 92 Podemos dizer que a coleção Urania começou com o pé direito No que me diz respeito, comecei a ler o livro e não consegui parar Varei a madrugada e desconfio que cheguei a ficar um pouco febril pela emoção Emoção indescritível, aquela que faz exclamar Puxa! Não sabia que pudesse existir uma coisa tão gostosa É claro que, na semana seguinte, comprei o número 2, depois o 3, o 4 Bem, para encurtar a história, continuo lendo os romances publicados nessa coleção Li e tenho quase todos, e, no momento em que estou escrevendo estas palavras, acabei de ler o número 1.6292 Ora, ninguém lê quase 1.600 romances se não for por puro prazer Prazer que traz um fantástico efeito colateral No ano em que prestei o vestibular para a USP, a nota de redação mais alta de toda a universidade foi a minha E é claro que isso não me custou o menor esforço Quem lê muito não precisa de aula de redação 93 Foi o que me salvou Se tenho um bom livro a ser terminado, não necessariamente de FC E um atraente programa de TV a ser assistido, é claro que mergulho no livro E isso acontece com a esmagadora maioria das pessoas que não teve TV na infância Ou a teve em dose extremamente controlada, como tentei fazer com meus filhos Tudo isso sem entrar na discussão do conteúdo Se formos olhar por esse ângulo, a coisa fica muito, muito pior A erotização precoce é que a TV induz, por exemplo, criou uma geração de incompetentes sexuais E vai acabar criando outras mais se as coisas Continuar em 93 Assim A violência exasperada que assola a telinha, entretanto Faz com que as pessoas sejam induzidas a rambices estabanadas Na TV, a cadeira que o mocinho quebra na cabeça do bandido foi pressa errada De forma a se desmanchar sem causar danos A cadeira com que o adolescente imitador espanca seu desafeto em briga de danceteria não se desmancha Mata E, induzidos por essa cultura de violência, os pais colocam os filhos em alguma das inúmeras academias de artes marciais Pois assim ele aprende a se defender Sem falar, aqui, nas manipulações econômicas e políticas Se os donos das principais redes de TV do Brasil, de comum acordo com os principais bancos, decidirem que um fantoche qualquer será o próximo presidente da república, com toda certeza o escolhido assumirá o cargo com esmagadora vitória nas urnas 94 Isso é democracia Foi por isso que os brasileiros em massa saíram às ruas pedindo a redemocratização do país Se formos olhar o lado cultural, então, a coisa fica desesperadora Se você assiste à TV, por exemplo, fica sabendo que, numa órbita a uns 300 quilômetros de altura, não existe mais gravidade Nesse Isaac Newton tem convulsões em seu túmulo na abadia de Westminster Ou, então, descobre que o boto da Amazônia e o peixe boi não são mais mamíferos, mas, segundo a produção do show do milhão, são peixes 94 E, ainda, segundo os mesmos produtores, quem nasce em Buenos Aires não nasce na Argentina O cloreto de sódio é um elemento químico e o gás que ocorre em maior porcentagem na atmosfera terrestre é o oxigênio É a ditadura dos burros E ninguém reclama, pois um idiota, no meio de idiotas, pensa que é normal E sabe qual o controle que você tem sobre tudo isso? Nenhum Hoje há uma TV em cada aposento da casa Até mesmo nas favelas as pessoas preferem se alimentar mal para poder ter, no mínimo, uma parabólica sobre o teto A TV invadiu nossa privacidade Seu filho, na intimidade de seu quarto, pode assistir, na calada da noite, ao programa Que Bem Entender Será que poderemos controlar esse fenômeno? Claro que não Os próprios pais já são os resultados da imbecilização televisiva Uma geração de videotas apenas pode ter filhos videotas E a coisa tende a piorar As raras e heróicas tentativas que algumas TVs educativas fazem para transformar a programação televisiva em um instrumento de crescimento escultural e intelectual são ignoradas pela esmagadora maioria do público Além da TV, temos o videogame Existem videogames inteligentes? Claro Para passar de uma fase a outro jogador deve matar uma charada e não uma pessoa Mas, assim como o que acontece com a TV, o uso inteligente é preterido em benefício de um hipnótico derramamento de sangue Tão hipnótico que, em algumas escolas, está acontecendo um fenômeno estranhíssimo Qual seja, crianças e jovens que vão se queixar com a coordenação de que um colega cheira mal É que o gambá fica tão alucinado para passar para a fase seguinte da matança que se esquece de tomar banho Será que existe algo ainda mais imbecilizante do que a TV e o VG? Claro! Como dizia aquele famoso sábio brasileiro Nada é tão ruim que não possa piorar Quer saber do que se trata? A internet e as redes sociais Como já disse, existem clínicas de desintoxicação da internet Tira o Facebook, o Twitter, ou alguma outra praga parecida, do cidadão E ele apresentará a mesma síndrome de abstinência que teria se fosse dependente químico O Ambulatório de Múltiplos Transtornos do Impulso, em São Paulo Vinculado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas Oferece apoio psicológico e psiquiátrico gratuitos a crianças e adolescentes dependentes de internet 95 Pesquisas sérias mostram que o abuso da TV, do videogame e das redes sociais Reduz o nível intelectual do jovem muito mais do que se ele fumasse maconha Na ilusão de que o computador poderia ser um elemento de desenvolvimento intelectual de seu filhinho Ilusão causada por propagandas altamente enganosas Os pais colocaram um micro no quarto do filho Aí o pimpolho fica até às três horas da madrugada conversando, via chat Com dez pessoas ao mesmo tempo Uma das quais pode ser até um pedófilo jogando um zol Sobre dez assuntos diferentes A mente dele se fragmenta em inúmeros centros de atenção E os pais acham engraçadinho ver uma criança fazer a lição de casa com o som A TV e o computador ligados Nossa! Como as crianças de hoje em dia são espertas Em seguida, o pimpolho absolutamente imbecilizado por essa fragmentação e por péssimos hábitos de sono É levado até a psicopedagoga para aquela oriente Sobre como obter um diagnóstico de TIDA Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade Nesse momento começa a pedagogia medicamentosa E o pimpolho começa a tomar metiofenidato, ritalina Tire a TV e o computador do quarto de seu filho Noventa e cinco Estabeleça horários para fazer a lição de casa Faça com que ele se alimente corretamente nas horas certas Faça com que ele durma pelo menos oito horas por noite Dê a ele um celular que faça ligações telefônicas e não tenha, repito, não tenha acesso à internet Evite fontes de distração Imponha limites Noventa e seis Entre o tédio Pânico The Secret of Education Leasing Respecting T. Pupil Noventa e seis Ralph Waldo Emerson Mil oitocentos e três Mil oitocentos e oitenta e dois No primeiro volume desta coleção mostrei aos alunos quais os cinco passos para se tornar cada vez mais inteligente Resumindo, os cinco passos são 1. Acreditar que é possível aprender inteligência, o que será discutido com mais detalhes no próximo capítulo 2. Evitar drogas legais, ilegais e eletrônicas 3. Estudar pouco, mas todo dia 4. Ler muito 5. Encarar desafios Com relação a esse último item, existe um trabalho extremamente interessante de um psicólogo de origem cruata e de nome absolutamente impronunciável Mialik Sikszentmihalen Em seu livro Flov, The Psychology of optimal experience, 1990, ele discute a relação existente entre desafio e habilidades Obviamente, por ser um psicólogo da velha guarda, ele utiliza o termo habilidade skill, no lugar do que os neurocientistas usariam hoje em dia Inteligência O gráfico básico por ele apresentado, no livro original, relaciona o desafio com o crescimento das habilidades de uma forma extremamente didática 97. Vamos, agora, traduzir e analisar o gráfico sob a óptica de sua aplicação ao sistema escolar A faixa cinza, que Mialik chama Optimal Flov, corresponde ao que poderíamos denominar faixa do bem-estar Imagine, agora, que seu filho esteja em uma escola que se preocupa em fazer com que ele se defronte com um nível de desafio adequado ao nível de inteligência 98 98, no qual ele se encontra Maravilha! Seu pimpolho está recebendo, por parte da escola, a justa medida do desafio que está a seu alcance Parece bom, não parece? Aguarde! Digamos, agora, que você seja um daqueles pais neuróticos que, de tanto enfrentar os desafios que seu trabalho impõe, resolve colocar seu filho em uma escola forte Aliás, mais forte Melhor dizendo, fortíssima O que você vai conseguir, com certeza? Um nível de desafio absurdo, tão desmedido, que seu filho ficará completamente desorientado, ansioso e paralisado intelectualmente Estamos falando de escolas que são verdadeiros antros de tortura e que só sobrevivem graças à neurose, ou ignorância, dos pais, que se permitem colocar um filho em um lugar assim Como reconhecê-las? Fácil 99, dê uma volta pelo bairro no qual a escola está instalada Se você vir muitas placas de aulas particulares, não deixe seu filho na mão desses verdadeiros criminosos Uma vez, um colega meu, também professor de física, foi abordado no elevador do prédio onde morava por um menino que timidamente perguntou Oh, senhor é professor de física, não é? Ao receber uma resposta afirmativa, o menino continuou O senhor dá aulas particulares? Meu amigo respondeu que não, mas que se pudesse ajudá-lo bastava lhe dizer qual era o problema O menino, que estava matriculado numa dessas escolas, tão absurdas que faziam com que muitos alunos tivessem dor de barriga só de pensar nas provas Disse que não estava conseguindo entender a história das mudanças de marcação em uma balança no elevador Com muita paciência, meu colega explicou que não se tratava de uma balança, mas sim de um dinamômetro E pediu ao menino que buscasse uma impropriamente chamada balança de banheiro Passou uma meia hora com ele, dentro do elevador, mostrando, com a balança, na prática, que uma coisa era o elevador subir ou descer E outra coisa, bem diferente, era o elevador acelerar para cima ou para baixo Resumindo, a segunda nota mais alta da classe na prova de física foi um 4 A primeira, tirada pelo menino que tiver aula no elevador, foi um redondo e retumbante 10 Mas a história não termina aí Alguns dias depois, o professor recebeu um telefonema da tal escola fortíssima, por parte da orientadora, pedindo licença para colocá-lo no plantel de professores particulares Que orbitavam em torno da instituição, em face do excelente resultado que havia obtido com seu pequeno vizinho Indignado, meu amigo respondeu Minha senhora, se a escola estivesse me ligando para me contratar devido a minha competência, assim mesmo eu responderia que não, porque estou muito satisfeito com o meu atual emprego Agora, me telefonar para que eu seja professor particular de suas vítimas é a declaração descarada de sua incompetência como instituição de ensino Tome, vergonha na cara e passe bem Sem, não preciso dizer que, ao saber da história, me senti muito orgulhoso por ter um amigo assim Mas, de quem é a culpa? Não é da escola A culpa é dos pais desorientados e barra ou neuróticos que se permitem matricular seus filhos em uma escola tão ineficiente O que acontece é que os sobreviventes desse sistema são crianças e jovens tão inteligentes que, apesar da escola, e não graças a ela, obtêm ótimos resultados nos vestibulares e no ENEM Ingenuamente, os pais acham que o resultado se deve ao fato de a escola ser exigente e cometem a besteira de matricular seus filhos em uma instituição que tem, justamente, um nível de exigência muito acima de seu nível de competência Entretanto, em contraposição a esse tipo de escola, que chamo de diarreia pedagógica, pois esse é o efeito que causa nas pobres crianças, existe a escola onde o importante é ser feliz É aquilo que vou denominar a escola da tia Maricota, com mil festinhas, mil apresentações de dança ou do coral por ocasião da reunião de pais, muito estardalhaço e poucos desafios No gráfico do nosso amigo Mialho, o que será que isso ocasiona? Tédio, desânimo, preguiça mental É claro que os eventuais bons resultados que esse tipo de escola venha a obter, tanto nos vestibulares quanto em qualquer outro tipo de auditoria externa, se devem, exclusivamente, à excepcionalidade de alguns alunos e não à qualidade de ensino 101. Agora, surge a pergunta que vale um milhão Qual das três escolas que apresentei é ideal? Se você respondeu tipo equilibrado, me desculpe, mas errou Nenhuma das três é a escola ideal para seu filho A do primeiro tipo talvez seja menos pior, mas nem de longe é a ideal Por quê? Ora, porque representa uma situação estática, de não progresso no desenvolvimento da inteligência A escola ideal é a que regula seu nível de desafio ligeiramente acima da situação de conforto do aluno Ao migrar para cima, na direção do desafio, ele acaba evoluindo para a direita no eixo da inteligência para buscar, novamente, a situação de conforto Agora, porém, em um nível mais elevado 102. Em outras palavras, papai e mamãe, seu filho ficou, mais inteligente E, se a escola insistir com essa técnica, o progresso não terá limites Uma vez que, no início deste livro, falamos em alterar as regras do jogo É bom saber que nesse jogo a regra é tentar nunca sair da faixa do bem-estar Por um lado, a escola não pode gerar ansiedade, ou até verdadeiro terror, como ocorre em algumas escolas que conheço Mas, por outro lado, não pode virar uma mera formalidade, um ambiente ao qual a criança vai para socializar A verdadeira função de uma escola é tornar seus alunos cidadãos capazes, éticos, solidários e inteligentes É esse o tipo de escola que você deve buscar para seu filho Mas, e se eu não encontrar essa escola? Bem, dependendo do local onde você mora, é bem provável que você não encontre 103. Qual a saída? Simples Arregaça as mangas e encarregue-se você mesmo de oferecer os desafios para seu filho Enquanto isso, tente interagir com a escola na qual ele está matriculado Para ver se consegue convencer tanto a direção quanto os professores a mudar as regras do jogo É mais fácil do que você imagina 97 104. O resgate do Professor Tevole por Pose of Education on Isto Turn Mirror Sint Windows 98 Sidney J. Harris 1917-1986 De repente, no meio de uma aula, uma mão se levanta Professor, o senhor Só dá aula ou também trabalha? Caro leitor, por favor Releia a pergunta e pare um pouco de ler este livro para pensar a respeito Pois é Percebeu quanta coisa existe por trás dessa pergunta? E, observe bem Ela não é ofensiva Ao contrário Inconscientemente é até um elogio No fundo, o que o aluno quis dizer foi Professor, o senhor me parece uma pessoa tão inteligente, tão competente É Só dá aula? Ora, uma pergunta dessas é um sintoma sutil, mas extremamente significativo, da gravidade Da doença que assola nosso sistema educacional A esta altura do livro, entretanto, você já deve ter percebido que o que está doente Não é o sistema educacional, mas também a sociedade como um todo Os equívocos cometidos pela maioria das famílias e das escolas brasileiras não são pedagógicos São culturais Mas o que é um equívoco cultural? Você perguntará A resposta é simples É um equívoco cometido de um modo tão rotineiro, e tão disseminado, que faz com que simplesmente não seja reconhecido como tal 105 Por exemplo, o endeusamento de Monteiro Lobato como um grande autor de literatura infantil É o típico exemplo de equívoco cultural No meio dessa distorção cultural que estamos vivendo, uma das coisas mais graves e que mais influi na degradação escolar É o crescente desprestígio dos professores Antigamente, o professor era alguém respeitadíssimo, que ocupava um lugar importante na sociedade 99 Era comum, por exemplo, que na composição da mesa de autoridades em alguma cidade do interior Além do prefeito, do médico, do juiz e do farmacêutico, fosse chamada professora primária E esse prestígio não se limitava a uma simples questão de protocolo Uma professora primária concursada tinha um nível de remuneração igual ao de um juiz de direito recém nomeado sem A coisa, porém, foi se modificando e os valores foram sendo alterados Há muito tempo, prefaciando um livro pioneiro de informática escolar Usei uma analogia que gostaria de reproduzir aqui, de forma resumida Imagine um camponês que tenha semeado uma gleba de terra com feijão Por ocasião da colheita, ele percebe que metade da safra é de excelente qualidade Cotada a um preço muito compensador no mercado A outra metade, porém, de qualidade inferior, será vendida a um preço muito menor Se ele for ganancioso e imediatista, venderá toda a fração de excelente qualidade É fácil perceber que, ano após ano, essa política produzirá safras cada vez mais degradadas Nessa analogia você, meu caro leitor, já percebeu que a gleba é a escola e quem fica para a semente Produzindo a próxima geração de alunos, são os professores Antigamente, o professor era admirado e imitado Muitos alunos acabavam escolhendo a carreira do magistério Inspirados pela admiração e respeito que sentiram, em algum momento, por um dos seus mestres Hoje, estamos à beira de um apagão educacional Se as coisas continuarem como estão, dentro de poucos anos Teremos um déficit catastrófico de professores, principalmente na área de exatas 106. O professor, atualmente, é um profissional desprestigiado, muito mal remunerado e que foi totalmente Destituído de autoridade por regras imbecis elaboradas por tias maricotas Que jamais pisaram em uma sala de aula e nunca seguraram um pedaço de giz na mão E isso tudo com a péssima contribuição das famílias No passado, o pai entregava o aluno à professora com a recomendação Professora, se ele não se comportar direitinho, por favor, me avise que eu dou um jeito nele Hoje, pelo contrário, as famílias processam o professor por ter exigido melhora no comportamento do aluno E, o que é pior, ouvem apenas a versão do pequeno delinquente Seus filhos, querido pai, estão em uma canoa que vem sendo arrastada para o abismo por uma forte correnteza Que é representada pelos péssimos exemplos da TV, pela parafernália eletrônica e pelas más companhias No fundo desse abismo estão as drogas, a marginalidade, a prostituição, o desemprego, o desespero Como impedir que isso aconteça? Em primeiro lugar, tendo a coragem de remar contra a corrente Mãe, você é sem noção Todas as mães das minhas amigas deixaram Nesse momento, você deve ter a coragem de remar na contramão Eu não, sou a mãe das suas amigas Eu sou sua mãe e meu papel é cuidar de você, não das suas amigas Se a família e a escola, juntas, remar em contra a correnteza, o abismo ficará cada vez mais distante Se apenas um dos dois remar, a coisa vai se tornar cada vez cento e sete, mais difícil Porém, o que tenho observado, infelizmente, é que a escola tenta afastar o aluno do abismo E muitos pais, repito, muitos, remam contra a escola Portanto, ou você começa a interagir mais com a escola, ajudando-a e não atrapalhando Ou o futuro de seu filho estará em perigo, e essa não é uma força de expressão Como colaborar Vamos lá, vejamos a listinha 1. Vá às reuniões São chatas Diga isso para o pessoal da escola Já é uma forma de colaboração Não discuta casos particulares nas reuniões, pois eles apenas interessam a você Não monopolize a palavra, incentive todo mundo a comparecer e a participar 2. Se seu filho está em uma escola particular Pare de implicar com o número de alunos na sala É melhor ter 50 alunos em uma sala tendo aula com professores competentes e bem remunerados Do que 15 alunos tendo aula com um pobre coitado que é obrigado a dar aula em 5 escolas diferentes Para conseguir fechar as contas no fim do mês É claro que estamos pressupondo que os 50 alunos sejam educados e que o professor tenha recebido autoridade suficiente para manter a disciplina 3. Nunca, repito, nunca fale mal da escola ou de um professor na frente de seu filho Se houver motivo de atrito, não deixe seu filho saber disso Converse com a direção da escola e sempre ouça outra versão 4. Nos hotéis e restaurantes existe a norma O cliente tem sempre razão Use, essa norma, mas não a seu favor O correto é, o professor tem sempre razão, mesmo que não tenha, pelo menos na frente de seu filho 5. Nunca use o argumento eu pago Isso é coisa de imbecil 6. Se houver um elemento perturbador na sala de seu filho Converse com outros pais que se sentirem incomodados e, depois, cobrem uma atitude da escola Em minhas andanças, ouvi uma criança recém-chegada avisar a todo mundo que era hiperativo, fazendo do laudo uma espécie de alvará para poder aprontar É claro que existem mil outras regrinhas, mas essas outras você pode, em conjunto com a escola e com as outras famílias, ir descobrindo pelo caminho O que deve nortear a todos, em resumo, é Resgatar o prestígio e o respeito pelo mestre 108 109 O que é a cor dos olhos? Menfear tolgete astei fear noting eusion art, more tan ruin, more eventan des, tolgetes subversive and revolutionary, destructive and terrible, tolgetes mercilesto privilege, established institutions, and, confortable habit Tluget o oxinto te pit of hell and is not afraid Tluget es great and swift and free, telite of the world, and trcf glory of man 101 1. Bertrand de Rousseau, 1872-1970 Há uma coisa que deve ficar bem clara na cabeça de todos os pais e professores. A inteligência não é uma característica genética fixa como a cor dos olhos, a altura ou, ainda, a coleção de alergias herdada dos ancestrais. A inteligência de uma pessoa é variável e pode ser moldada pelo meio ambiente. 2. Se medirmos o que de seu filho e encontrarmos o valor 127, o médio é 100, seria um erro declararmos que seu filho tem um que 127. O correto será dizer que seu filho está com um que 127. Esse valor poderá aumentar ou diminuir com o passar do tempo. Durante muitos anos, a psicologia da velha guarda discutiu exaustivamente a influência da hereditariedade e do meio ambiente no nível de inteligência de um ser humano. Gêmeos univetelinos, supostamente, pois, com o mesmo patrimônio genético, adotados por famílias diferentes e criados em meios completamente diferentes. 110. Tanto no que diz respeito ao nível socioeconômico quanto ao cultural, quando submetidos a testes de que na vida adulta apresentaram resultados similares. Isso quase foi considerado a evidência definitiva de que o nível de inteligência de um indivíduo era fruto quase exclusivo de seu patrimônio genético. Desconfio, inclusive, de que a tendência de aceitar essa afirmação sem questioná-la tenha, até, certo fundo ideológico, e racista. Além de o estudo ter sido realizado com critérios científicos discutíveis, a polêmica até hoje, gostaria de citar um exemplo que derruba a tese dos gêmeos. Há uns 30 anos, um estranho processo judicial, movido pela Associação dos Astrólogos Franceses contra uma revista de divulgação científica que ousou afirmar que a astrologia era uma pseudociência 102, gerou uma pesquisa realizada com milhares de franceses tentando determinar se o signo zodiacal era realmente determinante em algumas características de uma pessoa. É óbvio que ficou mais do que demonstrado que o signo não era absolutamente determinante de coisa alguma, a não ser por uma surpreendente característica. Os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes apresentavam, estatisticamente, um nível de inteligência, medido por testes de que, acima dos outros signos. Gráfico com signos PG-161 A explicação foi encontrada. Os que nascem sob esses signos, na França, nascem no inverno. No inverno, o frio desestimula os pais a saírem de casa e, consequentemente, eles acabam passando mais tempo com o bebê. Mais carinho, mais estímulos, mais presença dos pais, mesmo nas primeiras semanas de vida, são fatores determinantes para um maior desenvolvimento intelectual. Como esse maior desenvolvimento pode se dar de forma muito precoce, isso gerou, junto à psicologia oficial, a falsa constatação de que o nível de inteligência é como a cor dos olhos, ou seja, é de nascença. Os gêmeos, adotados por famílias diferentes, estiveram no mesmo útero e passaram as primeiras semanas, ou até meses ou anos, juntos no mesmo ambiente. Estudos sérios e recentes, na área da neurociência, ao contrário, evidenciaram o que, na verdade, existe um componente genético, mas que o fator ambiental é 111, muito mais significativo no desenvolvimento da inteligência, do talento e da vocação. É claro que existe alguma influência hereditária no nível inicial da inteligência de uma criança, mas apenas nesse nível inicial. Um fenômeno estranho, mas de até certo ponto compreensível, é o fato de que valores iniciais baixos de que tendem a permanecer baixos ou até a diminuir. Isso, não significa que não possam aumentar muito, mas, para isso, há necessidade de uma intervenção educacional externa bem orquestrada. Por outro lado, valores inicialmente altos têm a tendência a aumentar espontaneamente. Esse aumento, porém, poderá ser bloqueado 103. É um processo autoalimentado. Valores iniciais baixos estão associados à preguiça mental, falta de curiosidade intelectual, apatia e busca da diversão fácil. Se não houver uma intervenção por parte da família e da escola, o nível de inteligência dessa criança tenderá a se manter baixo ou, até mesmo, a diminuir. Valores inicialmente elevados geram curiosidade intelectual, prazer pelo desafio e autoconfiança, e tudo isso pode implicar um aumento progressivo, uma verdadeira escalada no caminho do Miali. É a verdadeira missão da instituição escola, portanto, deveria ser a de desenvolver ao máximo a inteligência das crianças e dos jovens. Mas isso somente pode ocorrer com a ajuda da família. Para o caso de valores iniciais de inteligência abaixo do desejado, a nova regra do jogo é não se acomodar. Chega desse papo meu filhinho, coitadinho, tem dificuldade de aprendizagem 104. Em primeiro lugar, o coitadinho ouve esses comentários e assume, até inconscientemente, o papel de coitadinho 105. 112. Em segundo lugar, devemos estimulá-lo adequada e suavemente para que seu desempenho vá melhorando, dando o máximo reforço positivo a cada progresso feito. E, principalmente, nunca parar. O crescimento intelectual não tem limites. Em alguns casos pode ser mais lento, em outros bastante rápido, mas não existe um ponto de parada. No entanto, se a criança tiver um nível inicial de inteligência acima da média, isso também não é motivo de acomodação. Já ouvi mães pronunciarem absurdos do tipo, meu filho é tão inteligente que não precisa nem estudar em casa. Basta prestar bastante atenção na aula e nas provas que só tira 10. Que absurdo! Que desperdício! Por acaso seu filho está na escola para tirar 10? Será que a senhora não percebe que esse sistema, em vez de criar um desafio que o faça subir na escalada do miaule, está sendo um freio, um incentivo à acomodação? Uma vez, quando era criança, ouvi alguém no rádio dizer, a felicidade não é uma estação, é o próprio trem. Essa frase criou na minha mente a imagem de que a felicidade não é um ponto de chegada, mas sim a própria viagem. Suponho que isso valha, também, para a inteligência. Este é o verdadeiro recurso natural de um povo, a inteligência de seus jovens. Somente assim é possível adquirir condições de se ter um país justo, digno, desenvolvido, no qual seja possível a busca pela felicidade. 113. Conclusão. Se 50 milhões de pessoas dizem que o Unibetese, que este quando me ame o Unibetese 106. Anatole France, 1844-1924. Tenho certeza de que este livro vai incomodar muita gente. E é justamente, essa a minha intenção. Enquanto ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido, não conseguiremos fazer do Brasil uma grande nação. A única maneira que temos de conseguir, um dia, ser uma das sociedades mais justas do mundo, será educando a próxima geração e não dando esmola para transformar pobre em mendigo, e obter voto de cabresto 107. Tenho poucas esperanças de que se consiga algum resultado a curto prazo, mas, se mudarmos as regras do jogo agora, quem irá se beneficiar, sem dúvida, será a geração de seus filhos, e dos meus netos. Basicamente, o que devemos fazer é assumir a parcela de responsabilidade que a família tem, não apenas na educação dos filhos, mas também na pressão que pode exercer para que as escolas brasileiras deixem de ser esse gigantesco teatrinho a que há tanto tempo estamos assistindo, e se tornem realmente o ambiente ideal para o crescimento intelectual das próximas gerações. Os jovens brasileiros não precisam saber mais, precisam, isso sim, pensar melhor. O que as famílias devem entender é que sua mente pensa melhor quem tem autonomia intelectual, quem sabe estudar sozinho, quem sabe interpretar textos, quem tem espírito crítico, quem não se preocupa em colecionar diplomas e títulos, mas que tenta ter uma mente cada vez mais aguçada e rica em conteúdo. É alguém que sabe mudar o mundo e consegue fazer a diferença. É alguém que batalha indo contra a correnteza como fazem, por exemplo, aqueles poucos idealistas já citados aqui que tentam transformar a TV em elemento de enriquecimento intelectual, não se conformando com seu atual papel de instrumento de imbecilidade. Chega de conformismo. O Brasil precisa mudar e, sem dúvida, não fará isso de cima para baixo. Vamos começar, então, de baixo para cima. Vamos criar uma geração que tenha respeito pelos valores, mas que não abaixe a cabeça e não se deixe levar pela correnteza da mesmice. Querido leitor, você tem ideia da tempestade que vai desabar sobre minha cabeça por ter ousado dizer a verdade a respeito de Monteiro Lobato? Será que dá para perceber que estamos lidando com pessoas que não pensam com a própria mente, mas que se deixam levar pelos dogmas estabelecidos e sacramentados? Uma vez, conversando com uma pedagoga muito inteligente, e citando alguns exemplos, ela, de repente, exclamou. Mas, então, algumas das leis e regras feitas pelas autoridades são burras. Não, minha querida, burros somos nós, que abaixamos a cabeça e aceitamos essas regras como se fossem elaboradas por seres superiores. Não podemos mais admitir que os ocupantes de cargos políticos, como ministros da educação ou secretários estaduais ou municipais da mesma pasta, se permitam influir na parte técnica do processo. São políticos e não educadores. Políticos, diga-se de passagem, muito mal assessorados por pessoas que exibem títulos acadêmicos como se, neste país, um doutorado significasse alguma coisa. O que o Brasil precisa é de uma escola de verdade e, certamente, não é o que vamos conseguir se as regras forem ditadas por pessoas que nunca seguraram um pedaço de giz na mão. Referências. É conveniente avisar os leitores de que cheguei às conclusões apresentadas por caminhos normalmente não trilhados por pedagogos, como os dos livros citados a seguir. T Computational Brain, Patrícia S. Schultzland, Terence J. Sérgio Novoski. O Pensamento Artificial. Introdução à Cibernética, Pierre Dilatio. Neural Networks. A Comprehensive Foundation, Simon E. King, in T Palaces of Memories. O V. Wilde The Orbs Incidio Redes, George Johnson. T Macking of Memory. From Molecules to Mint, Stephen Rose. Introdução à Cibernética, W. Rosashby. Agradecimentos. Além dos agradecimentos já citados no primeiro volume, quero insistir no papel benéfico de censor que minha paciente expôs a nada e assumiu também aqui. E se alguém achar que foi muito peninsular é porque não viu o manuscrito antes da intervenção dela. Quero deixar, também, um agradecimento muito carinhoso para meu filho Adriano, aquele menino que odiava ler e que agora virou meu editor. Não poderia deixar de citar meu grande amigo Orlando, de Brusque, SC, que teve a coragem de comprar o primeiro exemplar do primeiro volume, aprendendo inteligência, e que me incentivou a seguir em frente neste novo tipo de autoria. E vou parar por aqui, porque são tantos os que me incentivaram a prosseguir nessa batalha que poderia correr o risco de esquecer algum deles. Eles, ao ler estas linhas, irão saber quem são e sentirão a gratidão que demonstro pelo fato de terem feito com que eu soubesse que meu trabalho estava sendo útil. Obrigado, pessoal. Além disso, gostaria de agradecer a todos os alunos, pais, professores, coordenadores, orientadores e diretores que me convenceram a escrever este livro perguntando, no final de cada uma das centenas de palestras que já fiz por este gigantesco Brasil. Como é, o livro está pronto? Pois é ponto. Está. Durante muito tempo, acreditou-se que a inteligência fosse uma característica inata. O fator genético era considerado bem mais influente do que o fator ambiental. Porém, ficou demonstrado que inteligência, talento e vocação são características que podem ser adquiridas. Neste best-seller, dedicado aos estudantes de todas as idades, o professor Pierre ensina o leitor a aprimorar a inteligência e aplicá-la em diversas áreas do conhecimento. Neste volume, baseado em mais de 50 anos de experiência em sala de aula e mais de 100 mil alunos preparados para as melhores carreiras universitárias, o professor Pierre apresenta aos professores as inovadoras técnicas das neurociências para estimular de forma eficiente o cérebro de seus alunos, transformando-os em estudantes. Para quem já terminou o ciclo básico e quer prestar um concurso vestibular, ou para quem já concluiu a graduação e quer iniciar uma carreira prestando um concurso público, o professor Pierre preparou uma série de conselhos, técnicas e métodos para o candidato estudar de forma eficiente com máximo rendimento. Sobre o autor, Pierre Luigi Piazi, ou Professor Pierre, como é chamado por seus alunos e ex-alunos, nasceu na Itália em 1943, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, e chegou ao Brasil em 1954. Durante sua vida, trabalhou como garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo, tratorista e químico, até finalmente seguir sua vocação, passando a lecionar em cursinos, onde preparou cerca de 100 mil alunos. Além de sua experiência em cursinos, o professor Pierre lecionou as disciplinas de inteligência artificial e configuração de redes neurais para alunos de engenharia e da computação. Por mais de 10 anos, tem viajado pelo Brasil, visitando centenas de escolas para ministrar palestras para alunos, pais, professores e coordenadores. Desde 1980, o professor Pierre é membro da Mensa, organização internacional reconhecida, especialmente na América do Norte ou na Europa, como uma instituição que se dedica, conforme consta em seu estatuto, a identificar e cultivar inteligência humana para o benefício da humanidade, proporcionar um ambiente social e intelectualmente estimulante para seus membros e encorajar pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência. Legenda Adriana Zanotto